Alô! Estamos aqui em mais um episódio do Papo com o Clei, em parceria com a UBC. Hoje eu tô feliz demais. A gente tava marcando há um tempão, agora a gente conseguiu, né, Duca? Duca Lendeca, que honra ter você aqui, hein? Pô, cara, que felicidade estar aqui no teu podcast, cara. Muito massa. Pô, eu acompanhei, né? Aquela época do início, cara. Pô, muito feliz, cara, muito feliz. Obrigado por me convidar. Que bom que você tá aqui. Como tá a vida nos Estados Unidos? Tá bom por lá? Tá ótima, tá ótima. Só é um pouquinho longe pra ficar indo e voltando pra fazer show aqui. Tá? Tá sendo super legal, cara. Pra família, tá sendo muito legal. É sempre bom passar um tempo fora, né? É, é bom. Olha, gente, queria apresentar pra vocês o Rafael Witt, que tá ali atrás já preparado pra tocar Space in Time ou Fire. Eu não sei qual das duas ele decidiu tocar, mas eu amo as duas músicas. Ele é o lançamento agora da Corredor 5 Records com a The Orchard, Brasil. Rafael Witt. Ela é o lançamento agora da Corredor 5 Records com a The Orchard. Ela é o lançamento agora da Corredor 5 Records com a The Orchard. Esperar 2 Ela é o lançamento agora da Corredor 5 Records com a The Orchard. Ilha é o lançamento agora da Corredor 5ars. Ela é o lançamento agora do Archeard. Então, para a galera do Archeard. E aí o lançamento agora da Corredor 5 Records com a The Orchard. It takes me higher I'm dreaming in the light of the day Words can't describe, but neither thoughts can do A sterile day and finding things I never knew Her skin is vanilla, her eyes the moon A voice so sweet sets my heart on fire Everything makes sense again It takes me higher I'm dreaming in the light of the day Oh, how come I feel this way for so long And carry on Heaven's signs for you I set my road on fire Everything makes sense again It takes me higher I'm dreaming in the light of the day She's desired Everything makes sense again It takes me higher I'm dreaming in the light of the day I'm dreaming in the light of the day Muito obrigado, gente Boa conversa aí pra vocês Aliás, tá emocionado de abrir o show do Duca? Muito, meu Deus do céu Aliás, obrigado mais uma vez Muito generoso da tua parte Abrir esse espaço pra gente, viu? Cara, eu acho que é obrigação Até De a gente Por que não, né? Por que não Eu sempre falo pro Bulico Não tem ninguém lá naquele lugar Ou num outro lugar pra botar Ontem Teve um Um cara no show também, Felipe Câmara Que fiz umas coisas com ele E tudo Eu acho que, cara, se tu tem um espaço ali Tu pode botar E o setup parecido também Dois vilões, né? Eu acho que não tem por que não, né, cara? É uma coisa assim que Os gringos tem muito esse costume De colocar, né? Eu já Já tive oportunidades Assim, que foram importantes pra mim E tal Eu acho que tem que ter Acho que tudo tem que ter uma troca E tem que ter Não sei, não vejo por que não, né? Tô feliz demais Querido Me conta Como que a música chega até ti, cara? Primeiro momento Tua primeira lembrança dela Cara É Em casa Criança Eu tô vivendo muito isso agora Nesse show que eu tô fazendo, né? Eu tô revivendo aquele momento lá Na sacada da minha casa É A minha mãe professora O meu pai morreu Quando eu tinha oito anos, né? E a minha mãe professora Três filhos homens E pô, uma barra, né? E ela Sempre gostou de cantar O meu avô Era tipo Seresteiro, assim Dono desse violão aqui E E o meu irmão Também tocava O meu irmão tocava Ela cantava A gente cantava Na sacada de casa Pegava sol Conheceu o teu avô Sim, conheci Ele me levou Numa loja de instrumentos Assim Eu tinha quatro anos Quando ele morreu Mas eu lembro só disso Lembrar numa loja de instrumentos E dizer Pode escolher o violão que tu quiser E tal Fanfarrão, assim Eu escolhi um cavaquinho E aí, cara Com a morte do meu pai Eu tomei um baque, assim Muito grande E entrei numas De que eu ia ter que arrumar Alguma coisa da minha vida, assim, né? Vou ter que arrumar Alguma coisa pra fazer Até pra sobreviver, assim Porque era uma Uma situação de choque mesmo, né? E o meu irmão tocava E eu ficava fascinado Com o meu irmão tocando, né? Naquele sol, na varanda A gente chegava da escola Almoçava E ia pra varanda E ficava ouvindo ele tocar E aí eu Pá, me ensina essa música Aí, Adre Aí ele Águas de Março Tão Jobim Aí ele Pá, essa música é muito difícil Tá louco? Eu, Ariano, né, cara Peguei, baixei a cabeça Primeira música que eu toquei na vida Foi Águas de Março Falou que você não vai conseguir Direto do zero Ao Águas de Março, assim, né? Fiquei tocando Meio, dois meses A música Até conseguir tocar E aí eu comecei a tocar Balsanova Caiu o lenço Eu comecei a tocar Balsanova E Fui pra noite, cara Com 13 anos Assim Tinha um Tinha um cara Maior de idade, assim, né? Que era o Leandro Bertolo Que Me deixava tocar com ele Então eu fazia um set Ele fazia outro, né? Porque eu era muito 13 anos Mesmo naquela época Acho que eu não poderia Estar na noite, né? E a minha mãe Apoiando Então eu fui pra noite Com 13 anos Que era tocar Balsanova Fiz um repertório Comecei a decorar Todas as Balsanovas Toda a Balsanova E daí fui pra noite E daí Nessa coisa de tocar na noite Veio o rock Isso era o início Dos anos 80, né? O que você falasse Antes da gente passar Pro rock gaúcho A questão da tua relação Com esse violão aí, né? Esse violão é o violão Do meu avô Que eu aprendi a tocar Águas de Março E é o violão Que eu tô fazendo Show agora, né? Que é um show Que eu tô revisitando Essa onda aí Da Balsanova Da sacada lá de casa Porque eu comecei A fazer no Instagram Abertura, assim De pedidos, né? Pro pessoal pedir As músicas que tivessem afim Ali no final da pandemia, né? Aquela barra Que foi a pandemia Eu, pô Quem quiser pedir O pessoal sempre pede Ali no Instagram Mas eu comecei A resolver atender, né? Aí eu, atendendo Começou a dar muito legal Aquilo, né? Fui dando muito certo Aquela história Dessa troca, assim Das pessoas pedirem E eu atender e tal Aí eu, pô Isso foi ficando tão legal Que eu falei Pra fazer um show disso, né? E daí como eu tô em casa E toco um violão, assim Mais de nylon, assim, né? Eu comecei a mudar As músicas Pra uma versão mais Bossa Nova Comecei a Revisitar esse momento Da minha vida, assim Que eu tocava Bossa Nova na sacada Então uma coisa Super intimista Aí eu fiz um show Eu já tô indo pro fim, né? Acabou Eu fiz um show Com a estética Da Bossa Nova, assim Copiando a onda Do João Gilberto E aí Então é isso Esse violão Foi super importante, né? E violão de nylon Tocando Bossa Nova No início da carreira Mas foi muito curto isso Foi um ano só Tocando na noite, né? Nem isso Um ano E daí, cara Era início dos anos 80 E daí começou Aquela loucura do rock, né? E a gente sentou Um pouco de preconceito Por causa do lance Da ditadura Do rock e tal, né? Mas, cara Foi um movimento Que nos arrastou, né? E aí eu logo fui convidado Pra tocar numa banda Que chamava Prise Que era o Solon Chibone No baixo Eu na guitarra E o Caclaudio Que é o meu baterista Depois que o Cal morreu Teve a Paulinha E ele assumiu Toca até hoje comigo O Caclaudio Matos E a gente fez a Prise Aí começaram os festivais, né? Como que tava Porto Alegre Nessa época? Cara, tava bombando Bombando O rock em Porto Alegre, cara No início dos anos 80 Já tinha, né? Eu com 11 anos Eu lembro que eu fui assistir O Taranatirissa No Araújo Viana O Araújo Viana é irrigante, né, cara? Lotado do Araújo Viana Pra ver o Taranatirissa Marcelo Truda Que é meu operador de som Que vai estar amanhã no teatro Era o guitarrista, né? E, cara Aí eu pirei, né? Quando eu vi E o Cal Que veio ser meu baterista Era o baterista do Taranatirissa Alemão Ronaldo Cal Marcelo Truda E Paulo Melo Tu viu aquilo no palco Falou assim Cara Quero isso aí E era demais Eles eram muito, assim Muito gigante A história do Taranatirissa, né? Eles eram tão grandes Assim que eles Eles até nem Eles não entraram Naquela onda Do rock gaúcho Porque eles eram Maiores do que tudo aquilo Entendeu? Então depois Quando veio a história Do rock gaúcho Eles começaram antes E eles já eram tão grandes, né? Que eles não meio que Não se enquadraram muito Naquela história Daquelas bandas Que estavam começando ali Entendeu? Só que, claro Depois aquelas bandas Foram no rock Grande do Sul, né? Que foi o Que teve o Engenheiros Que teve as bandas E veio aquele Cara, eu me lembro De eu ter um posto Lá na casa da minha mãe E eu com 14 anos Com uma Fender Que a Cláudia Conseguiu emprestada pra mim Uma Fender Extrato muito massa, cara E eu fiquei um tempo Com aquela Fender 14 mil pessoas No gigantinho Pra assistir Festival de rock gaúcho Que loucura 14 anos eu tinha E daí que eu conheci Humberto Daí que já tinha Humberto A bandalheira Daí me convidou Eu gravei o primeiro Segundo disco A bandalheira Que era uma banda Muito tradicional Também que era Uma variação Do Tarantirista Na verdade Porque as duas bandas Tocavam as músicas Do Foguete Luz O Foguete Luz Foi um cara Muito importante No rock nacional De uma época anterior Que foi nos anos 70 e 60 e 70 É porque tem essa questão De falarem do rock nacional Como se ele tivesse nascido Nos anos 80 Não, cara O Foguete Luz É do Bicho da Seda É o Bicho da Seda É o cara Do Bicho da Seda Mimi Lessa Foguete Luz Edinho Espíndola E cara E ele As músicas dele Cara Ele morreu Esse ano Uma pena Eu tive o privilégio De produzir dois discos dele O Marcelo produziu um Solo, né E cara A força do Foguete Luz Procurem na internet Foguete Luz É uma coisa Foguete Luz Qual é a música que você mais ama? Pô, Campo Minado Cara Nosso Lado Animal Peraí Campo Minado é um clássico Do Rock Gaúcho Campo Minado Mas eu gosto de várias outras Roquinho Roquinho Nosso Lado Animal Apareceu que é a tua primeira banda É Foguete Luz? Foguete Luz É Pô, eu não conhecia Mas tu botar a bandalheira Aí vai tocar o Campo Minado Que é uma versão clássica Do Foguete Cara, eu tô com ódio Desse Tem um troço que agora acontece No iPhone Que ele entra um negócio de Não Peraí Isso acontece comigo também Vou ouvir uma música Toca a outra Cara É Bota a bandalheira Porque daí vai Bom, pode ser foguete também Tanto faz Porque eu não conheço Agora eu fiquei curioso Foguete Luz Foguete Luz É esse cara aqui, né? Como que eu não conheço? Me senti um idiota Não, pô Ele é massa Não, mas a gente Não, não tá Aqui não apareceu pra mim não Bota a bandalheira, então Foguete Foguete tem H, E É meio chato escrever dois T Ah, mas aí tu me fudeu, pô Foguete F, U, G, H, E Ah, é foguete Aí você me fudeu F, U, Foguete Luz Aí, é esse aí Ah, é tipo foguete, né? É, é esse aí, ó Isso aí é ele agora, né? Que agora, antes dele falecer Essa foto aí Qual que você falou que você mais gosta? Bota aí, vamos ver Que coisas que vão aparecer Olha essa porra aqui Que agora Campo Minado Campo Minado, primeiro É Conhece isso, Renato? Se estivesse tocando Eu conheceria Não tá tocando, não? Não Peraí, cara Deu ruim aqui, cara Os cabos Os cabos Pô, isso aqui é lá Vamos ver se Vai agora Tá indo, Renato? Tá rolando Não? Não Então é o cabo É o cabo É sempre o cabo Pretinho me salva aqui A culpa é sempre do cabo Vai, fala aí Isso aqui é um astro da casa Você sabe, né? Olha lá Agora rolou Ah, tava rolando Isso aí tá ruim, cara Tá fora de fase E agora, Renatinho? Vamos falar da história Do fora de fase, então É Porra Tinha que botar de novo Como era antes Que funcionava Queimou muito Mas enfim, cara Depois escutem o Foguete Luz Pô, é um rock Muito importante E ele foi importante No rock nacional Você sabe tocar Campaminado no violão? Claro que eu sei Ah, moleque Então fechou Só essa cadeira Não tá me ajudando muito Mas Aliás, temos que trocar A cadeira, Pretinho Deixa eu ter Eu vou trocar aqui Tudo em riba É só prosseguir Sem essa de se recolher Abre o jogo Sai por aí Não é muito bom, é justo Cante um rock Fique legal A vontade é um instrumento Que a telepatia sacou Acho bom ir mentalizando É bem rock clássico, né? É campo minado Campo minado Saca onde pisa meu chapa Desdobra esse lance Dá uma pernada Pra lá do arame fatado Cara, eu nunca ouvi falar dele Nem dessa música E vê tudo explodir Quero mais é lutar Tenho que prosseguir Caminho da paz Solto dentro da imaginação Eu não quero saber Tem que pegar Tem uma cadeira nova pra ti aí Ah, eu vou tocar bastante? Vai, né? Ah, vou Vai, tu trouxe o violão O bom quando é amigo aqui É que a gente fica à vontade Você sabe que às vezes, né? Eu sou virginiano Aí tem aqueles episódios Que dá tudo errado Aí cai sei lá o quê Aí a galera acha os mais legais Os mais legais, cara São os mais orgânicos Orgânicos, né? Mas o que eu ia falar, cara É que veio o primeiro Aí tá, veio esse mundo Essa coisa do rock Daí eu participei da bandalheira Do primeiro disco Do segundo disco da bandalheira Que era uma banda legal Assim e tal E daí veio o Cidadão Quem, né? O compositor já tinha nascido Nesse processo aqui? Cara, sempre existiu, cara Sempre existiu Porque eu sempre gostei de compor Sempre Mas ele não aparecia assim Nas bandas, né? Ficava meio Só pra mim, assim Você mostrava pra pessoas ou não? Eu mostrava Até tem uma música Do primeiro disco da Cidadão Quem Que a bandalheira chegou a tocar Né? Mas assim Eu sentia necessidade Que eu precisava De um espaço Pra eu colocar As minhas composições Teve um episódio também Que aconteceu antes disso Que foi a minha Eu A minha história com o Stanley Jordan Que ele veio pro Brasil E daí Ele ficou sabendo do meu som Me convidou pra ir no hotel Tocar com ele Aí eu fui no hotel Me barraram Aí depois eu Fui de novo Consegui tocar Aí ele deu entrevista Falando de mim Que, pô Que tinha achado demais E tal E pintou De eu fazer um disco solo E eu fiz um disco solo Nesse período Aqui tem um disco solo Mas é perdidão Um disco que Era na época do vinil Um disco Que não Eu não gosto Então eu não falo muito dele E aí eu fiz a Cidadão Quem Porque o meu disco solo Eu ia fazer Os shows E aí quando eu vi Cara, o Cal Veio tocar comigo Do Taranatirissa E o meu irmão Tava tocando baixo Eu falei Pô, cara Isso não é um projeto solo Isso é uma banda Né? E aí a gente formou O Cidadão Quem E aí a gente foi fazer O primeiro de Cidadão Quem E eu fui fazer Num estúdio que me emprestaram Do casado Até lá do sul E eu meio que produzindo E ele emprestando estúdio E tal E eu fui fazendo Do meu jeito, né? Tinha 17 anos, né? 17, 18 anos E daí eu fiz Mas eu falei Cara, mas eu vou Vou pedir pra um cara Que manja, né? Quem é o cara que manja? Renato Alcha Ah, o Renato Já manjava nessa época Sim, já manjava Claro Ele já era o cara Aí eu fui lá no estúdio Do Renato, cara E mostrei pro Renato Ó, Renato Aqui O disco que eu gravei Renatinho Tava bom o disco Quando ele te mostrou? Não, aí que tá Deixa eu contar Deixa eu contar Deixa eu contar Tava bom pra caramba Só que ele falou Ah, cara Tá, tá Tá suando bem Mas deixa eu só apertar Num botão aqui O botão de mono Quando ele apertou No botão de mono, cara Sumiram todas as guitarras Foi a minha primeira aula De fase Na vida Porque na época A gente gravava só Lógico Ia reduzindo De canal pra canal Pra poder botar Um monte de guitarra E só tinha poucos canais Então tu pegava Dois canais Passava pra um Dois canais Ia invertendo as fases Cara E aí o Renato Pá Apertou lá E cara Sumiram as guitarras Como que era o Renatinho Nesse momento Eu conheci ele já Aqui Já quase um carioca Como era o Renatinho Novinho assim O Renato pra mim Tá sempre igual Sempre um baita cara Um profissional Incrível Calado Um irmão Assim Sempre foi calado Assim ou não É que na intimidade Ele fala Temos cotovelo É assim Com certeza Eu sou fã dele Sempre fui Renatinho Tem alguma lembrança Desse disco, cara? Várias Ah, então compartilha Com a gente Renatinho A pior é essa Mas foi o que motivou A gente fazer o disco, né? É, foi o que acabou Virando o disco, né? E como que foi o processo Da Tipo Da composição Dessas primeiras Ah, então já tava Cheio de música Tava cheio de música Daí já, né? E aí a gente Botou então Na roda Essas músicas E aí Fez a produção Fez o disco Lançou o disco E daí realmente Aconteceu esse primeiro disco Da Serenquém, né? No sul, assim Foi Foi bem forte, assim Que aconteceu Esse primeiro disco Tem quais? Dos grandes sucessos? Cara, tem Carona Já tá no primeiro É Tem Carona Tem uma lá Recherche Que é uma música Que tocou bastante lá Tem Cara, tiveram várias lá Tem algumas Que você tá tocando Nesse esquema aí Bossa Nova? Tem, cara Não, tem uma que não Até pra turma ver Você tocando Bossa Nova Que é bem diferente, né? Tem uma que é aquela É, não Bossa Nova Bossa Nova Você me chama Meia noite Pra esperar Que o sol amanheça Essa é do primeiro disco Mas eu não faço Versão Bossa Nova Eu toco normal Se eu toco no show Porque o show tem A parte dos pedidos Que daí eu abro E toco tudo que é música As que são mais Versão Bossa Nova É tipo o Pinhal Por exemplo Que eu faço Olha só Não tem mais A gente lá Foi no dia em que eles se encontraram na praia do Pinhal Que ela olhou pra ele e disse Baby, não me leve a mal Ele sempre foi um cara desses Que estudar demais Demais Procurando encontrar a solução pra tudo Com muita paz Como foi o processo No caso desse Da reharmonização Porque Cara, eu pirei Você pirou na história Na história da Bossa Nova E daí eu comecei A harmonizar mesmo Eu sempre gostei Do lance instrumentista Assim De Ser interessado por essa parte Tanto do instrumento Quanto da parte técnica Da gravação Eu sempre fui muito curioso Eu me identifico muito contigo Nisso aí Porque eu sempre Te vi assim também Um cara É, a gente é meio curioso É, curioso De querer entender como funciona É muito bacana Música tem muitos caminhos Ali dentro da própria música Muitas possibilidades Esse primeiro disco com o Renatinho O que mais Que você aprendeu ali De processo Cara, não Ali foi Foi o O inicial Foi tudo Praticamente Porque eu não sabia nada Na verdade Eu fazia tudo muito intuitivamente E o Renato não só Ele não é um cara intuitivo Ele é um cara que além De usar a sensibilidade Ele tem muito conhecimento Técnico Então eu sempre Procuro chupar Assim a informação Que dá E aí esse disco Acabou nos levando Pra Poligrã Na época Pra ir pra Los Angeles E aí a gente foi fazer O disco Maluli Depois desse disco Como que foi sair Do sul E parar numa gravadora Cara Foi uma loucura É uma outra história Naquela época Aquela época Era uma coisa bastante Assim Meio tudo ou nada Assim E aí o Maluli Foi outro cara muito legal Também É muito querido Cara Maluli é demais É divertido Leve E também tem uma Pô Tem uma história Foda E aí a gente foi Ele nos levou Pra Los Angeles A gente foi Fizemos um Castel Wokes O Discos E foi outra Rodada Assim como músico Também Porque A gente cara No Brasil A gente faz as coisas Muito assim Meio de qualquer jeito Você vai fazendo Vai fazendo E E depois acha Que vai consertar E não conserta Porque se tu não fizer direito Desde o início Não fica bom no final Depois então Que passou a ter home studio Piorou Vai gravando Sem saber gravar direito Eu cheguei lá pensando assim Pô vou descobrir o segredo Dos americanos Porque naquela época Também tinha diferença Agora não tem mais tanta Mas tinha Agora acho que nem tem Mas tinha E aí cara Não tinha segredo O segredo era Pô cara Toca essa guitarra direito Bota uma corda legal Regula o instrumento Se tu vai cantar Canta direito Fundamental Mas o cara já sai fazendo Achando que tá fazendo Tá arrasando E na verdade não tá Então Esse lance com o Malulio Foi um pente fino Nessa parte Assim da execução Como que isso foi com o Malulio? Porque o Malulio Eu conheci ele agora Né? Sim Em sentimento Não estive num processo Como é trabalhar com o Malulio? Um cara com golaço No mercado fonográfico Muito sucesso Ele tem muita habilidade Aonde tá essa habilidade do Malulio? Onde que você acha que ele é? No psicológico No psicológico É no psicológico Principalmente no psicológico Ele tem muita manha De levar o artista De chegar onde ele quer Também Entendeu? E porque O produzir Eu também sou produtor artístico Né? É um jogo de egos Também né? Muito né? Do cara querer Botar a posição dele Tu querer Tirar o melhor dele Né? Eu tive vários professores Né cara? Eu tive muita sorte Né? Depois do Malulio Eu tive o Tom Capone Outro grande cara Outro grande cara Eu tô te perguntando Sobre isso Porque como muita gente Que assiste o canal É da música De fato Sim, claro E muita gente Começando a produzir agora Né? É Nesse momento Imagino O produtor Né? O caso Malulio Com muito sucesso Nas costas Deve ter a gravadora Falando alguma coisa Pra ele E tem vocês em estúdio Querendo o que vocês querem Né? Por isso que você fala Que essa habilidade É um jogo Pra quem começou agora Que não tem a gravadora Esse produtor Às vezes é um amigo É alguém mais próximo Essa habilidade dele Você conseguiu entender Olhando hoje em retrospecto Onde que ele queria Que fosse que chegasse? É, não só Não, até Até assim Isso é uma questão Bem pessoal Assim Mas eu Eu levo pra vida O que eu aprendi com ele No lance de De não ir pro embate Entendeu? Porque isso era a técnica dele Eu sei Malulio Eu sei Eu não te falei Ontem no show Lá em São Paulo Mas eu sei Mas eu conheço A tua técnica Que é a seguinte, cara Quando a coisa Ia ir pro embate A gente ia fazer outra Ele levava a gente Pra fazer outra coisa Entendeu? A gente encontrou O Engenheiros lá Em Los Angeles Fomos lá Ouvir o Diz do Engenheiros Muda de assunto E depois Uma outra hora Ele volta E quando tu nem viu Tu já tá concordando Entendeu? Porque na hora Tu não vai aceitar Mas daqui a pouco O cara passa um tempo E muda E é outro ambiente Outro momento, né? Às vezes também Tu tá batendo pé Por bater pé, né? Então às vezes Quando tu sente Que vai acontecer o conflito E vai ir pro embate Não tem porquê ir pro embate Muda de assunto Que depois aquilo vai se resolver E normalmente é da forma E normalmente é da forma Que ele queria Ele conseguia Ele conseguia Mas enfim, cara Eu nunca fiz um disco Assim que eu não quisesse fazer Eu sempre fui muito Até a minha carreira Até prova isso, né, cara? Porque ela é muito instável Assim, muito Eu sempre Fui muito produtor também, né? E sempre Acabei produzindo vários discos Depois do Cidadão também, né? O próprio disco com o Tom Eu que produzi Eu, Álvaro Alencar E o Tom era o diretor, né? Então eu sempre tive Essa coisa produtor também Você acha que Se você tivesse dado mais Na mão das pessoas Teria sido diferente Alguma coisa? Eu acho que Eu acho que Eu Somou muito Muito De todo mundo Que participou Somou muito, né? Mas eu acho que O resultado fui eu E era eu que tava ali, né? Então assim O artista É o artista Que vai dar a cara pra bater, né? É o artista Que vai fracassar ou não, né? Então assim O importante É que o artista Se sinta fazendo algo sincero Na minha opinião Entendeu? Porque, por exemplo Pinhal Nunca ninguém aceitou Pinhal E o Pinhal estourou Nos lugares que toca O Pocahontas A gente tocava em tudo Que é lugar E as pessoas cantavam Pinhal Quer dizer A música tem um potencial E ninguém achava que tinha, né? Eu fiz no primeiro disco E ela foi entrar no terceiro Porque ninguém achava Que era boa a música Então Tu tem que E eu tudo bem Eu dizia tudo bem Porque todas eram minhas Então eu não tinha Essa coisa de Essa é melhor que essa Eu As minhas Eram minhas músicas Bota aí Tá legal, né? Mas eu acho que O importante É o artista saber Que tá fazendo uma coisa Sincera pra ele mesmo Porque eu nunca fiz nada Pra ninguém, cara Nunca Eu sempre fiz pra mim Entendeu? É um processo meu A arte, né? É um processo meu De eu colocar O que tá me angustiando De eu colocar O que tá me fazendo feliz E de uma forma Muito sincera Tanto que Pinhal É a história do meu irmão Casando com a mulher dele E indo pra Pinhal Que é uma praia Que todo mundo Ai, Pinhal, Pinhal Não é uma praia conhecida Do sul, né? O teu processo de composição Nesse momento Do primeiro disco Ele era diferente De como é hoje? Não, cara Não é Acho que a gente amadurece Graças a Deus Eu acho que a gente Vai amadurecendo Eu acho que eu fui amadurecendo Mas o dia especial É dessa época E o dia especial É do terceiro disco E é uma música Que eu toco até hoje Então Essa vício Que todo mundo pede É do primeiro disco O Pinhal É do primeiro disco Só que só entrou no terceiro Então É Eu acho que a gente Também uma coisa Que é legal Assim que eu to vivendo Nos Estados Unidos E tu já deve ter vivido E que eu acho que a gente Tem muita coisa Ruim Dos americanos E muita coisa boa E uma das coisas Mais legais, cara É que Eles enxergam o erro Como parte do processo E a gente Tá na cultura, né? Cara, e a gente Não admite o erro E a gente cobra do outro Quando o outro erra E não E lá não, cara Lá quando tu erra Eles te elogiam Eu já fui enrodada de negócio De assistir E se você é uma startup Por exemplo, né? E você não faliu ainda Dificilmente você vai ter o big money Sim Mas se você tem uma nova startup É legal pra caralho O cara olha e fala Esse cara já quebrou três vezes Ele acha que agora é a hora De botar o grande dinheiro É, é isso aí Então é outra É outra narrativa Do que é o sucesso, né? É, eu acho que isso é Uma coisa importante A gente entender que Cara, tudo, por exemplo Eu sempre falo assim Do lance das músicas Pô, tem galera que conhece As minhas músicas Mas, cara, a galera conhece Talvez um por cento Das minhas músicas, né? As outras todas As pessoas não conhecem, né? Então aquilo é É erro? Sim, pode ser que seja erro Pra mim não Porque é uma necessidade minha Botar pra fora, né? Mas é Umas tu acerta Outras tu erra Umas tu acerta Outras tu erra Umas vão bater mais nas pessoas Outras menos Até pelo momento Que tu tá vivendo, né? O importante, cara, eu acho É tu ser sincero com a tua arte Entendeu? Isso eu acho importante Então se tu sente Que tá te machucando Aí eu acho que tu não tem Que aceitar mesmo Tu tem que bater o pé Mas tu não pode ser um cara também fechado, né? Eu nunca fui fechado É uma linha muito tênue, né? Mas eu nunca fui um cara fechado Eu sempre soube delegar Se o cara tá ali pra fazer aquilo Eu sempre deixei as pessoas trabalharem Mas, claro, a arte é minha Eu que vou botar a cara pra bater E eu defendo a minha arte também Mas eu acho que é isso mesmo Nesse processo dentro de gravadora Como que foi? Porque vocês foram, porra Pararam um baita de um estúdio na gringa, né? Sim, isso foi legal pra caramba Legal demais, né? Parque de diversão, né? Parque de diversão, né? Pô, Benny Faconi Cara, Benny Groot, mano Foi muito massa E o Malú nos levava Porque o Malú conhecia todos os estúdios Ele conhecia tudo, né? Então, uns 30 estúdios lá nos Estados Unidos E eu adoro estúdios, né? Adoro equipamento Adoro essas coisas Então, foi, pô Eu tinha 20 e poucos anos Tava muito legal Foi muito bacana E a sensação é, tipo Vou voltar pro Brasil E esse disco vai explodir, né? É Não Não porque, cara Não, porque a gente tinha consciência, cara A gente pegou uma época que era Eu acho que era Eu acho que foi o Axé, né? Aquela época Foi o Axé E a Poligrã, ela era muito assim, né? Tipo assim, pô Então, agora Tem que ter duas meninas dançando Aí na banda A gente era rock gaúcho, cara A gente não tinha, assim, essa Sabia Que a gente Vocês tinham essa consciência Claro Não vamos ser a prioridade da gravadora Não, a gente é uma banda de rock gaúcho, cara Eu sou um guri de apartamento de Porto Alegre Eu não tenho, assim Eu sei onde eu tô, assim Eu sei que Que é uma É uma coisa E eu não tenho essa pretensão também, sabe? Cleio Eu não Eu me sinto muito privilegiado, cara De viver de música desde sempre Desde sempre Eu nunca trabalhei No bom sentido É uma sensação De que a gente não tá trabalhando Eu nunca trabalhei Porque, cara No sentido pejorativo, né? Do que seria Não deveria ser, né? Mas as pessoas Ah, trabalha Eu não me sinto, assim Eu me sinto fazendo só o que eu gosto Só o que eu gosto Só o que eu gosto Então E desde sempre, né? Desde guri novo, assim Eu já comecei a tocar E comecei a viver de música E até hoje eu vivo de música Nunca fiz outra coisa Então eu sou um privilegiado E eu acho que A minha meta era um pouco essa, assim Claro que, pô, cara Se der, né? A gente voltou A gente teve música na Malhação Não sei o que A gente fez um circuito legal Até eu tava falando com o Lucas ontem Ele tava falando Pô, a gente ouvia na Rádio de Santos Não sei o que e tal E a gente teve incursões no Brasil, né? É, eu ouvi aqui também É, a gente teve incursões no Brasil Mais de uma, né? Depois veio a fase da Warner também Que a gente tocou muito no Brasil E tocou no Rock in Rio e tudo mais Então a gente teve incursões nacionais E pra nós era ótimo Então, claro, né? Se crescesse, tá tudo bem Mas eu acho que o plano Era sempre ter uma carreira honesta E sustentável, né? O plano, cara, é construir a calçada Que tu vai caminhar, entendeu? Eu acho que isso é importante Os artistas terem, assim, sabe? Eu vejo muita gente Como produtor também, cara Que o foco tá só no sucesso, né, cara? O que que é o sucesso? Que tipo de sucesso que tu quer, né? Tu quer ser conhecido por quê, né? E por quem, né? É, e por quem? Exato, cara Por quê e por quem? Então, assim, essa é a questão, né, cara? Se tu quer ser conhecido, beleza Tu pode ser conhecido, mas... E beleza Se tu só quer ser conhecido E não importa por quê E não importa por quem Talvez tu alcance esse objetivo, né? Mas ele talvez não te dê uma sustentação, né? O que eu tava falando ontem No show de São Paulo O pessoal todo que foi É que a minha carreira, cara? Ela nunca perdeu, assim, né? Claro Aumenta público De novo público Mas ela sempre Eu sempre me mantive, né? Com os shows Com o ingresso dos shows, né? Eu banco os meus shows, né? Então Isso é uma coisa verdadeira Que aconteceu por causa desse processo, né? De ter o foco na Na música Na arte, na verdade Acho que as pessoas sentem isso, né? Sentem Eu acho que sim Agora, claro Não é fácil Tu ter o grande público Tu chegar em todas as pessoas Isso é uma outra questão, né? Esse processo na gringa, assim Além, obviamente Que você aprendeu Que, cara Putz Cantar para caralho Vai resultar numa voz foda Porque a gente ouviu Os gente falam assim Por que lá é tão foda? É, porque lá não tem Essa concessão Que a gente faz aqui A gente faz muita concessão, né? O cara tá gravando A corda tá mais ou menos O cara grava Aí o cara fala Não, na mixagem A gente bota um médio e tal Não Não, cara A corda tem que estar com som bom O instrumento tem que estar com som bom A pele da bateria nova Porque depois Tu não precisa nem fazer muita coisa O som tem que ser captado bem, né? Alguma sacada técnica Você que é um cara observador Isso Só isso É muito simples, cara A fonte ser boa, né? É muito simples É muito simples A fonte tem que ser A fonte tem que ser o lance Tu tem que escutar e dizer Cara É isso aí, velho Tá foda isso aí Microfonação Absolutamente nada novo Que você aprendeu Não, cara Não tem muito segredo, né, cara Assim Segredo não tem muito Tem experiência Que a gente faz, né? Eu cheguei hoje pra gravar com o Renato aqui E o Renato fez várias experiências É normal a gente fazer, né? A pegada sua Cada vez mais limpa Mais precisa Porque é uma coisa também Muito orgânica gravar Então tu tem que experimentar Onde que tá o melhor som Eu lembro que tem uma foto lá De nós fazendo A gravação de voz Lá nos Estados Unidos Que tem a estrela de microfones A gente bota um monte de microfones Assim pra ver qual vai soar melhor Com a tua voz, né? Sim Mas, cara A tua voz Ela tem que soar Não ninguém vai fazer ela por ti Ela vai ficar uma merda Ela vai ter que soar, né? Então eu acho que Isso foi o maior aprendizado Assim, de saber que Cada nota conta, né? Cada nota Não adianta tu querer tocar Um monte de coisa Tu tem que tocar Cada coisa que tu toca direito Isso é importante Vocês chegaram com o Maluli Com os arranjos todos prontos Já? Não, cara A gente foi fazendo com o Maluli Junto O Maluli foi um produtor Assim, que fez todo o processo Com a gente, né? A gente fez uma etapa Em São Paulo também Fez uma etapa Em Porto Alegre Em São Paulo E depois em Los Angeles E repertório Ele também participou Sim, participava Participava do repertório Acho isso mais importante Às vezes de um produtor É olhar de fora Porque vocês Normalmente gostam Do que vocês fizeram ontem, né? Sim A última Normalmente é a melhor É E não necessariamente É a melhor Não, não Não necessariamente O compositor tem essa coisa O que é fresco Sim, porque, claro Ele tá ali envolvido Com aquilo, né? Mas eu acho, cara Que é importante Claro que o que importa É a qualidade de tudo Mas é importante Produzir Ter um conteúdo legal, né? Pra poder fazer um disco, né? Eu acho que isso é importante Claro Se pega em momentos também, né? Nesse disco A gente foi pego assim Depois de um primeiro disco Que tinha tido um monte de música, né? Então Daí tu tem que Fazer um segundo disco e tal Que o primeiro É a coletânea de tudo Que você fez até aquele momento Que tu fez até aquele momento Então o segundo Sempre é mais difícil, né? Mas enfim A gente fez um segundo Que tem músicas muito legais Tem gente que é muito fã Desse disco Que é o Alente Azul, né? É muito fã desse disco E esses discos Eles meio que sobreviveram Assim, de certa forma, né? Depois veio O que a gente fez em Nova York No Chunking Como que foi esse processo Em Nova York? Cara, foi muito legal Também A gente tava no Chunking Numa sala, era verde, vermelha E azul, se não me engano A gente numa sala Lauren Hume na outra E o Smashing Pumpkins na outra E aí eu me lembro Que uma coisa que eu falo Desse show que eu tô fazendo agora Que aí foi quando surgiu O Dia Especial, né? E aí a gente gravou O Dia Especial E a gente sempre foi roqueiro Gaúcho Eu sou roqueiro Mas eu era aquele guri Lá da Bossa Nova do bar, né? Nunca deixou de ser Nunca deixei de ser Só que eu achava Que eu tinha deixado de ser Eu achava que eu era Um roqueiro gaúcho E aí a gente botou a música Pra fazer a audição Veio a galera Dos técnicos Dos Mesh Todo mundo que tava no estúdio ali O pessoal todo Pra escutar a música E aí quando acabou a música Cara, os comentários deles Era o seguinte Como é bonito a música brasileira Eles enxergavam só A Bossa Nova no rock Entendeu? Eles não viam a parte rock Que eu achava que era só rock Eu achava que eu fazia rock Não, eles já viam Que cara, nunca Não, as harmonas Rock pra eles não tem essas harmonas Não, não tem, né? É É Se alguém já te deu a mão E não pediu mais nada Em troca Pense bem Pois é um dia especial Eu sei Aqui já é com adaptação Agora Mas é os acordes São os mesmos acordes Você pode tocar isso Sentando a porrada Continua sendo Essa música Continua sendo Neve desse temporal Mas se velho sinto Brilho desse olhar Que minha calma Me traz Força pra encarar Quer dizer Aí a gente mostrou Essa você fez como, cara? Você lembra do momento exato? Eu fiz aqui no Rio Quando eu morava no Rio Porque aqui a gente veio morar no Rio, né? E aí eu fiz Eu me lembro que a Guacira Era uma pessoa importante A Guacira, o Malúlio Guacira, querida Guacira Tinha várias pessoas Que ficavam no nosso Ajudavam no nosso entorno Gostavam da gente, né? Nos abraçavam, assim Então Essa música é um pouco Esse agradecimento, assim, né? Essas pessoas que nos davam a mão E não pediam nada em troca Porque todo mundo Pedia alguma coisa em troca, né, cara? Pô, era uma fase, assim Muito difícil, né, cara? E a gente nunca foi Eu nunca topei Essas coisas mais De maracutaia da indústria, assim Nunca curti, assim E a gente também O gaúcho tem mais dificuldade De se relacionar também, né? Você sentiu isso vindo pro Rio? Eu sinto que a gente É um pouco mais Assim, a gente tem mais dificuldade De se Não é tão aberto O pouca vogal é isso, né? O pouca vogal São só as consoantes, né? Eu sempre fico Muito Desculpa te interromper Eu sempre fico muito curioso Por que que algumas músicas Vão tão longe E outras não tanto, né? E o que que acontece No momento onde alguém Faz uma música Que vai tão longe Por isso que eu te perguntei Num dia muito especial O que aconteceu Alguma coisa? É, eu acho que era isso, cara Era a sensação Ruim de estar no Rio Se sentindo Limitado, né? Porque era o bundo Eu lembro, cara Que foi o bundo axé Era axé Ou era... Eu não me lembro, cara Até mesmo eu tô ficando velho Eu já nem me lembro Mas eram aqueles movimentos Que tiveram lambada Depois axé Depois das bandas Eu não vou nem falar O nome das bandas E o disco ficou um pouco ali É, a gente ficou Naquele lance A gente acontecia Na região mais sul Sempre, né? Sempre na região sul do Brasil E a gente não tinha atenção Não tinha atenção Não tinha como Continuar ali Naqueles... E aí, cara Eu ia pro Independente Isso é que é interessante E no Independente Eu acontecia Tanto que daí Vinha uma gravadora grande De novo Querer comprar Sempre que você ia Pro Independente Ele tinha uma traje É, o terceiro disco Foi comprado pela gravadora Também Aí veio Aí eu nunca me esqueço Da reunião, né? Da Warner Que tava todo mundo, né? E o Doutor Artista Não estava na reunião E anda a gente esperando E de repente Entra o Tom Cara, e quando o Tom Entrou eu falei Caralho Chama a polícia, né, cara? Ele era um personagem, né, bicho? Personagem Um viking, né, cara? Ele era um viking Entrou aquele viking Assim, aquele cara Que era um viking Eu falei Caralho Como é que esse cara Entrou aqui, né? E aí foi muito Massa, cara Porque a gente Se bateu muito, sabe? Com o Tom Muito, muito Foi muito legal O disco tava pronto? Eu tinha um disco Que eu tinha feito Nos Estados Unidos Nova York Eu tinha feito Que tinha estourado Um monte de música Daí esse é o que tem Pinhal É o que tem de especial E eles compraram esse disco E aí eles não A gente quer esse disco Porque vendeu pra caralho Era independente, cara Eu que tinha feito o disco Eu banquei o disco Em Nova York, né? Porque a gente sempre Teve uma carreira legal, sabe? A gente sempre conseguiu Fazer muito show A gente sempre fez muito show A gente é da época Que a gente começava com show Entendeu? A gente fazia uma Tocava pra caramba Entendeu? Fazia muito show E do show Que vinha o disco Quando a gente lançou O primeiro disco A gente já tinha Uma estrada tocando Entendeu? A gente tocava Em tudo que era lugar Que era uma tradição Das bandas americanas Também todo mundo De ir pra estrada tocar E depois que pinta o disco, né? Acho que até aqui no Rio mesmo Eu tinha banda, cara A gente fazia show pra caralho Isso Claro Tu construía o teu público No show E aí que alguém ia ver Exatamente Hoje a galera fica Ficando música Soltar na internet E vai ver se É o contrário É o contrário Que eu acho ruim Porque você não tem audiência E tu não amadurece também Porque, cara Tu tem que ter contato com o público Por isso que é legal O Rafa tocar amanhã A gurizada Eu sempre quero que a gurizada Esteja junto Ontem tinha uma galera Lá em São Paulo Artistas legais Assim Todo mundo interessado E eu sempre estou trocando E estou disposto Fazer uma música com o Rafa agora Fazer uma música com o Humberto Fazer uma música com o Tiago Tem que puxar a gurizada Pra fazer com a gente Porque a gente precisa Dessa renovação também É importante Não é? Não estou sendo bonzinho Não, cara Eu acho que é uma coisa Que todo mundo precisa Todo mundo precisa De se renovar Ter contato com quem está fazendo música Isso é muito legal A gente só ganha Eu concordo Quando eles compram esse disco O que o Tom fala Desse disco Ah, cara Aí é muito legal Porque Aí é uma coisa muito artística mesmo Do Tom, né, cara Com o Tom eu aprendi muito Assim Da coisa da arte Aí sim Entra essa coisa De tu conseguir melhorar Talvez como artista Num produtor que Ele tinha muito essa coisa De enxergar a essência do artista E potencializar Sem interferir Aí é foda Entendeu? É o cara que Ele enxerga O que que tu tem de melhor E ele potencia Tanto que tu não enxerga O Tom nas produções dele Tu enxerga o artista Porque ele Ele tem um disco Do Pavilhão 9 E um da Maria Rita E tu não enxerga Ele nos dois Como alguns produtores Que todos os discos Fiquem com iguais Porque o cara vai lá E bota a marca Do produtor No artista E aí quebra o artista Entendeu? Não quebra o artista Até faz sucesso Mas É diferente De tu enxergar Cara O que que o artista Tem de melhor Ele tem de melhor Não é fácil isso, né? Tu enxergar O que que tu tem que potencializar Naquele artista Né? Isso foi o que eu aprendi Com o Tom Né? Você acha que isso É uma grande habilidade dele? Porque muita gente Fala a mesma coisa Eu tinha tido uma conversa Com o Vitor Ramil Há 15 anos antes E o Vitor Ramil Tinha me falado Uma coisa parecida Ele nem vai lembrar Mas ele tinha falado Ele tinha escutado Uma gravação minha E tinha dito Ô Duca Mas será que O teu lance Não soa melhor Nessa região? E eu fiquei pensando Naquilo 15 anos E o jovem Tu é mais natural Você ouve menos também É porque cara Tem uma dicotomia Que acontece No início de todo mundo Que é O que que tu Quer ser E o que que tu melhor é Né? Porque é uma coisa É uma coisa louca Porque tu quer ser alguém No início Que nem o pessoal Que eu encontrei ali Muito massa Que disseram Pô cara O pessoal que tá aqui agora Que Pô A gente que Escutava E tem a referência Quer chegar ali Eu também tinha Minhas referências E eu queria chegar lá Aonde era esse lugar? Van Hallen Eu queria ser o Van Hallen Eu queria ser o Ed Van Hallen Confessor É eu queria ser o Van Hallen Eu queria ser o Van Hallen Cara Eu era muito fã do Van Hallen Só que cara O Van Hallen é massa Mas ele não tem a ver Com a minha essência Lá na sacada Tocando bossa nova Entendeu? Então eu tinha que ter encontrado Um meio termo Eu tô fazendo uma autocrítica Mesmo aqui Eu acho que Não que Pô até Mas também ninguém Ninguém tá aqui maduro É Com 18, 20 anos Tu quer ser o Van Hallen Aliás esse é o momento Onde a gente quer ser alguma coisa Que normalmente tá muito longe De quem a gente é De quem a gente é Exatamente Mas aí cara Lá no Tom é que eu enxerguei melhor isso Cara Te rende um pouco A quem tu é Porque tu vai curtir também Porque ali tá a tua verdade A tua natureza E o que ele enxergou Que você não tava vendo ainda Não cara Eu acho que É uma coisa muito Complexa mesmo Eu acho que Foi vindo depois também Entendeu? Não foi só ali Ali foi a sementinha Que ele plantou E ó cara Vamos Eu via o jeito Que ele trabalhava Com os outros artistas Porque a gente Meio que ficou morando Na casa do Tom Com a TAM Com o Tom A gente ficou ali Meio que A gente era pequeno Então eles nos abraçaram O Álvaro também Que é um amigão Abraça o Álvaro Tá em Miami Ele provavelmente Também vai trabalhar Porque ele tá nos Estados Unidos E eu tô lá Ele fez o Voz e o Lomba Tocada comigo Grande dupla Essas duplas São maravilhosas O Álvaro Cara é fora de série Que era um gentleman Um cara muito massa E ele era o braço direito Do Tom E a gente então Ficou muito amigo Eu lembro que a gente Começou a andar de moto Eles andavam de moto Você parou com isso Então o que aconteceu Quando eu comecei A andar de moto Com o Tom e com o Álvaro Eu tinha recém feito Minha carteira E aí cara A gente andava lá Vindo da estrada Jacarapaguá Pra Barra Pra Meia e tal E passava por aqueles ônibus Que passam em duas rodas Assim né Nas curvas Aquela estrada é bizarra Cara e eu aí falei Bah velho Eu não vou nessa cara Tudo bem Essa galera tá nessa Mas eu não vou nessa Eu vou sair fora Porque eu andava Tinha mais de uma Harley E aí eu andava Nas motos deles E aí eu falei Bah cara Nessa aí eu tô fora E eu pulei fora Voltei a andar de moto Muitos anos depois né Mas naquele momento Eu saquei Cara não Eu não vou me arriscar aqui Não tô falando isso Imagina Até estranho eu falar isso Mas é porque moto É uma coisa muito perigosa É muito perigosa Mas cara Eu ando de moto Salto de paraquedas O carro morreu de paraquedas E o Tom morreu de moto E eu ando de moto E salto de paraquedas Então só pra corrigir aqui Que eu não tô falando Que é uma A irresponsabilidade A andar de moto A irresponsabilidade Mas que é perigoso É né É mais perigoso Que carro É mais perigoso Que carro Com certeza Porque o carro tu bate E tem um resultado A moto tu bate Tem outro E eu acho que tem Eu já perdi amigos de moto Inclusive o Gugu Filho do Erasmo Tipo tava devagarzinho Eu acho que o carro Dificilmente você morre Andando a 60 por hora Ah é claro A moto você pode morrer Andando a 40 por hora Eu lembro que teve uma vez Que bateram na traseira Do Tom ali na barra Também que foi Pô deu uma machucada Você pode tá parado O cara bate na tua traseira Andando a 60 e alguém Você tá muito vulnerável Mas cara enfim Então a gente ficou ali Naquele ambiente muito legal A gente fez um Foi muito legal Assim E eu acho que deu pra aprender Isso depois eu levei isso Pros outros discos todos E tal né E aí eu fiz por exemplo O acústico Do Santão Quente Chato São Pedro É muito a essência mesmo né Voltar pra essência e tal E depois o disco Que veio depois Veio o 7 Eu acho um disco Muito isso Muito mais A minha essência Do que qualquer disco Aí não é porque Tu vai falar Ah mas é porque É teu último disco Mas eu acho que daí Tu atinge esse conjunto de coisas É o Renato É o Maluli É o Tom Pô São um baita professor Se tu não aprender um pouco Com essa galera Você que é meio geek De equipamento Com o Tom Teve algo que você sacou Cara o Tom comprou pra mim A minha Digi 001 A minha primeira Digi 001 Foi o Tom que comprou E falou Pô cara Tu tem que produzir Tu tem que ter tuas coisas Pra produzir Porque ele tinha também Ele tinha umas Digi 01 Lá na Toca Ele tinha o estúdio principal né E tinha as salinhas Que tem o Plínio né Que ficava o Plínio Com o Digi 001 E aí ele comprou Uma Digi 01 Me deu a Digi 01 E cara Equipamento Eu sou fã do compressor 1176 Fã eu tenho 1176 E meio carrego ele Pra tudo que é lugar Mas equipamento Tem muito equipamento bom né É difícil começar a falar De equipamento É tanto equipamento bom Mas o compressor 1176 Eu acho que faz Uma diferença legal Mas alguma malandragem De gravação Porque essa dupla Fez muita coisa bonita O Álvaro e o Tom Ah tu diz deles assim Cara eu destacaria Essa característica De buscar o melhor Do artista Sabe Olha que legal Que você falou Que o Marulhe Na condução É No psicológico E o Tom Olhar a essência do artista Não passa por equipamento Eu lembro que ele pirava Em carona Ele pirava em carona Cara carona Ele pirava em carona Carona Tem uma força E realmente tem uma força Toca ela aí Cara carona é outra Que é bossa nova também Era um rockzão Muito bom Você jurava Que tava fazendo rock'n'roll Os gringos ouviram Falei assim Nossa que delícia Essa bossa nova Deu uma desafinadinha O teu processo Duca Enquanto você tá afinando É de supetão Assim as músicas Saem simplesmente Ou é um processo Você é aquele da transpiração Que pega uma ideia E fica em cima dela Eu normalmente Como a maioria dos compositores Eu começo com a melodia E depois eu vou colocando a letra E a letra vai me levando pra melodia E a melodia vai me levando pra letra Essa é a melhor fórmula Eu acho Que é a música que eu acho Que é a que mais fica forte Assim né É tipo Minhas lágrimas Minhas lágrimas não caem mais Minhas lágrimas não caem mais Eu já me transformei em pó E os meus gritos não se escutam mais Estão na direção do sol Meu futuro não me assusta ou faz Correr pra desprender o nó Que me amarra a garganta e traz O vazio de viver e sol Se alguém encontrou Um sentido pra vida Chorou Por aumentar a perda que se tem É o fim de tudo Transformando o silêncio Que até então é mudo Naquela canção Que parece encontrar a razão Mas que ao final se cala Frente ao tempo que não para Nossa lucidez Essa música que eu fiz bem assim É sobre a morte do Cal né Porque foi também logo depois que o Cal morreu Foi a primeira música que eu fiz Minhas lágrimas não caem mais Eu já me transformei em pó E a gente pegou a cinza do Cal E saltou de paraquedas Numa estrela E rasgou E as cinzas foram pro céu E eu fiquei cheio de cinza E logo literal sabe Então esse processo assim Eu acho mais legal Mais forte sabe Mas eu ia tocar carona Carona O que eu te perguntei é se Porque vem muitos compositores aqui né Alguns falam que As melhores músicas São aquelas que nasceram Meio que Aconteceu Que raramente é que foi muito mexida É muito trabalhar É eu concordo Eu concordo Eu concordo Eu concordo É diferente do livro né A literatura eu demoro bastante Para escrever e trabalho muito Mas é muito mais cerebral A literatura do que a música Eu concordo Eu acho que a música É se tu começa cara A rodar lâmpada demais Numa composição Não que ela não possa ficar genial Acho que pode também né Não existe regra né Na arte Não existe Mas normalmente no meu caso E acredito dos compositores Que tu tá falando Não dá certo Tu começa a se perder Na essência da música né Você acha que tem alguma questão espiritual De alguma conexão Eu acho que talvez tenha cara Eu não sei né Puxa Não sei Eu fiz a primeira música Do meu disco novo Agora que eu comecei a gravar aqui hoje Os violões né Como teste Como gravação Para depois Dar continuidade nos Estados Unidos É A primeira música tem oito minutos cara E ela fala sobre a história da humanidade Um pouco a onda dos sapiens assim E de onde a gente tá né Então é Porque me angustia muito assim né Eu vou tocar uma música inédita Que é sacanagem Que nem foi gravada Agora estamos presos aqui Sem saber pra onde ir Na espera de um milagre profundo Remédios pra dormir Mas não vou continuar Porque senão vou entregar Uma música que nem foi gravada ainda Essa tua angústia Essa coisa de A gente tá num momento Muito tenso da humanidade né Assim Que né Tá muito tenso assim Então a gente E aí eu vou contando Eu faço uma brincadeirinha E vou contando desde a pré-história Até agora assim Todos os nossos erros Nossos acertos assim É bacana Então é vontade de botar pra fora O que tu tá sentindo na hora Lá na casa dos Estados Unidos É aquela casa bem casa E sabe aquela onda E a pessoa fica um pouco de medo A Lorena não gosta de subir sozinha né Aí eu fiz uma Assombração Assombração Você não me põe medo Já sei o teu segredo Sei onde te encontrar Não adianta se esconder de mim Porque eu tô afim de assombração Pá mas eu tô entregando Essas músicas novas aqui Mas é que é gostoso É muito bom É brincar com medo também né Claro E aí é uma brincadeira Mas a cara tem um lance Você acha que ela tem um lance Não Eu acho que não Mas é eu caçando Indo atrás do fantasma A música toda A letra Ela continua E é o cara tentando Achar o fantasma Eu vou te pegar Entendeu É muito gostoso Cara É uma terapia né A composição é uma grande terapia A música é uma terapia O tempo todo né E muita gente Eu vou muito em feiras de livro Porque o lance dos livros Cara Aconteceram bastante Acho que mais do que a música Você falou que a literatura Entra É Entra aí Logo depois do teu encontro Com o Tom Capone né Isso E a carona E a carona ficou Mas enfim Aí cara A literatura é muito legal Que também é uma história O meu primeiro livro A Casa da Esquina Pô tem um monte de edição Cara Vendeu pra caramba Foi o terceiro mais vendido Da feira de Porto Alegre Quando lançou E realmente adotado pra caramba Assim O livro foi muito bem E depois surgiram outros Mas ele era Justamente A minha Eu no Rio também Escrevi no Rio Da saudade que eu tinha Da minha infância lá Com meu pai Indo pro colégio Entendeu Eu tentei escrever Vários livros antes Eu era super assim E uma coisa que eu acho Cara Que a pretensão É inimiga da arte Quando tu tem muita pretensão No que tu tá fazendo Atrapalha Entendeu Então eu fazia livros Escrevia livros Ficavam horríveis Horríveis Porque fácil né Mas hoje Se você ler um desses Você vai achar O livro de novo Não O livro é barbado Porque não é que nem a música A música tu toca E tu te acha o máximo Tu não tá gravando O tempo todo né Tu tá só tocando O livro tu tá gravando Tu escreve E pega e lê Num outro momento E quando tu lê Tu vê Não tô entendendo nada Do que eu escrevi A pretensão A pretensão Eu acho É o ego É porque entra o ego Entra uma coisa Que não Tem que ser uma coisa Muito sincera E quando eu escrevia Não era pra ser um livro Não era o formato Eu apenas tava no Rio de Janeiro Me sentindo sozinho Com essa coisa do dia especial E comecei a escrever Porque eu gostava de escrever Porque o principal Tu tem que gostar né Primeira coisa é gostar E aí que eu comecei a escrever Pô A alça da minha mochila Arrastava as flores de primavera Que tomavam a rua Da casa da esquina O meu roteiro ali Indo pra escola Pequeno Com a mochilinha Arrastando a mochila E aí voltando pra casa Meu pai doente E as coisas da infância Da adolescência E quando eu vi Tinha cento e poucas páginas escritas Acaba na morte do meu pai Eu dei uma flexibilizada Na minha idade Porque senão eu queria mostrar Um pouco da adolescência Mexer um pouco no tempo Como se ele tivesse morrido depois Sim E aí cara Mostrei pras pessoas As pessoas começaram a chorar A Letícia Vioschowski Cara Esse teu livro Eu já tinha até mostrado Pra um cara Que tinha conseguido um editor Aí a Letícia falou Cara Eu tenho que levar esse livro Pro Ivan Peir Machado Levou O cara me ligou Cara A gente tem que lançar Esse teu livro Aí lançamos na feira E cara Foi o terceiro mais vendido Junto com aqueles medalhões Luiz Fernando Veríssimo Todo mundo Eu entrei ali Na capa da Zero Hora Lá assim Com eles Peninha Eduardo Bueno E cara E daí bombou Porque daí o Instituto Estadual do Livro Começou a indicar Para as escolas Ele começou a crescer Começou a ir para vários lugares E hoje tem um monte de edição O Gabriel Pensador Também tem uma história bonita Com o livro Tem Ele vai nas feiras também Eu cruzo às vezes nas feiras Então Mas cara Não foi uma coisa Para ser um livro Foi um desabafado De um sentimento Que eu estava tendo Da saudade Da minha cidade Porque eu estava morando no Rio Eu tinha saudade de Porto Alegre E aí virou Virou esse livro A Casa da Esquina Que foi muito legal Esse exercício Da não pretensão Ele é difícil É difícil Fazer no dia a dia Na caminhada Porque o ego Está sempre tentando Claro Iludir a gente Mas eu acho que Cara A primeira coisa Assim que Não sei É tão difícil Essas coisas Eu achei tão bonito Aquilo que tu falou Numa entrevista Que tu não queria mais ser fonte Tu queria ser ponte Cara Eu achei tão bonito Isso que tu falou Caramba É verdade Tu falou isso Cara É muito complexo Tudo isso Mas tu te achar Num lugar É muito difícil É ser o Robin Eu vi essa frase Uma vez De você O outro é o Batman Essa cor Claro E tudo é muito massa Tudo é Olha o que tu está fazendo agora Está bombando Todo mundo Mas tu não tinha Tu estava fazendo Uma coisa que tu queria fazer Tu estava desenvolvendo Com as coisas que tu gostava Com o que tu aprendeu Né Em Nova York E tudo mais É uma soma de coisas Que vão acontecendo E vão te colocando Né No momento que Cara Aconteceu Mas tu estava amarradão Fazendo aquilo Né Mas o que você falou do livro É bem um pouco O que aconteceu aqui Né Você vai fazendo Talvez tenha sido A única coisa na vida Que eu fiz sem pretensão Cara Então confirma o que eu falei E o Renato Que Cara O Renatinho Depois do meu pai Da minha mãe Agora tem meu filho Sim, sim E minha mulher E etc Mas assim O Renatinho é um grande personagem Da minha vida Assim E ele sempre falava muito Ele fala muito isso Né Pra mim Cara Quando é Quando o lance é de verdade É sincero É isso É sobre É É real É real O propósito É real É E é só te ver Como tu está Bem no que tu está fazendo Isso é É fácil É fácil das pessoas sentirem Quando tu toca uma coisa Que tem Tu está dando uma verdade Ali Tu está Está colocando para fora Uma coisa que a pessoa Também sente Né Mas tu está sendo A ponte Né É Eu acho que ser a ponte É uma coisa que Para mim é tão bom Tipo Ser um negócio legal Porque também A gente volta nessa indústria Aqui Né Essa indústria Não era uma indústria leve Né Não Uma indústria de muito atrito De contratos Muito 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 complexos E que a gente ficava preso Exato A gente não se sentia Tendo um parceiro Né Não Eu acho que hoje Não faz mais sentido algum Não Essas relações Não Não faz sentido algum Isso é uma coisa legal Assim do que está rolando hoje Né Claro que tem dois lados Né A gente está vendo um momento Aqui também você podia Ter um canhão de divulgação É E também por outro lado Também está se ganhando Muito dinheiro na indústria Porque também todo mundo Está produzindo para eles Né Então assim Todo mundo bota Todo mundo está fazendo música O tempo todo Produzindo e jogando Eles não precisam mais investir Tanto no artista Né E nem na fabricação Eu agora não vou ir Para o fim da entrevista Mas estou produzindo um vinil Vou lançar um LP E tem todo um custo Né Bem mais caro Do que só subir a música Tem um custo Mas o fã compra Compra Não Compra sim Com certeza Eu me lembro que O Thiago York Ali bem no iniciozinho O Simas me falava Que aquele CD autografado Com Miriam Gritz Viabilizou Aquela A história do Thiago Comigo Tem uma passada Bem pelo Renato Também Por aqui Por vocês É Porque eu estava lá Na minha casa da Lagoa Que eu tenho uma casa Na Lagoa lá E aí toca o telefone Renato Oh Duca Que legal Estou aqui mixando A tua música Com o Thiago York Maria Gadu E tal Que legal Eu não sabia Eu não sabia mesmo E aí Ninguém tinha me falado Nada e tal Mas eu achei massa Eu acho massa Entendeu Eu acho que O Thiago era seu fã Ele era É cara E ele fala muito Nas entrevistas E tudo Eu fico muito Assim Feliz cara Porque Ele não precisava falar Não precisava falar Porque tem a coisa do ego O cara não fala Entendeu E ele fala Ele conta as histórias Ele tem uma história Muito bonita Que ele postou uma vez Dele num gramado Escutando O Espermato Zoom Esse terceiro disco E viajando Muito bonita a história E pô É muito bonito E o que eu acho Mais bonito É quando eu vejo Que existe mesmo Uma troca Que existe uma influência Isso é muito massa Porque eu acho Que a música Tem que ser mais importante Que o artista Sabe Ai tu não fica Assim Que a tua música Ou o cara não fala Que a tua música Não cara Pelo contrário Eu gosto É quando nem é a minha música Eu chorei uma vez Escutando uma música Do Thiago York E me vendo ali também Entendeu Sem ser sua Sem ser minha Isso é o mais legal Cara Isso é o sonho É o meu sonho É um legado É uma coisa muito legal Que tu falou Que tu falou também Da referência do Lucas Eu escutei o disco dele hoje Tem um pouco a ver E tem ali também Então E a Fresno Tinha isso também A Fresno Era muito Falava Me citava Assim né E cara É muito legal Isso Pô Isso é a coisa Talvez a mais legal Essa coisa das harmonias Das suas canções É uma coisa muito particular Muito particular É o jeito Que talvez seja Justamente essa coisa Que o Camelo E o Amarante Tem muito também De misturar Justamente essa raiz Da bossa nova Com o rock Talvez tenha sido isso Só que você jurava Que tava fazendo o rock Só que eu jurava Que tava fazendo o rock Porque eu queria ser Imagina o Van Halen Imagina o Van Halen O Van Halen era rock Mas teve um momento Cabeludão Tive Claro Total Muito Era muito fã Muito fã Muito fã Mas aí o lance do Thiago Daí aconteceu essa música E depois foram acontecendo outras Que ele foi regravando minha Até que a gente se conheceu E depois a gente se conheceu Nesse processo E aí a gente começou Daí a compor junto Esse disco novo dele Tem duas músicas nossas Você sabe que aquele disco Que vem depois Porque depois que foi pro Cara pro Spotify Eu perco o osso em chão Sim Aí o cara não sabe mais Mas é o disco Depois do Troco Likes É que no Troco Likes Também tem bossa Tem bossa Mas esse que veio Depois do Troco Likes É um baita disco Um baita disco E ele não andou Como deveria E também acho que o Thiago Teve alguma questão ali Que ele deu aquela sumida Mas é um disco De artista grande Impecável De produção De canção E eu fico lisonjeado Feliz e agradecido também Porque eu acho que Poxa Pra mim é uma renovação Das minhas músicas Eu fico muito feliz Agora mesmo no show de ontem Todo mundo tava no show de ontem No show de ontem Tinha uma banda de reggae De Recife Que tava lá Que é a Mensana Que acabou de gravar Girassois em reggae Uma super versão de reggae Super legal Chima Roots gravou dia especial também E foi inclusive pra novela A versão do Chima Roots Eu não lembro dessa versão É linda a versão Do Chima Roots Então é isso De tu ter as tuas músicas Rodando por vários estilos O Thiago York É reggae É rock A Luca também gravou um disco aqui Que tinha uma música minha Que as minhas músicas Elas começam a sair de mim Pô, isso é o sonho De qualquer compositor Isso é muito legal É o sonho De qualquer compositor E tem a tua personalidade ali Eu acho que Isso que você falou Sobre ser sincero É você ali Isso eu acho fundamental Então isso que eu sinto Assim como produtor artístico Também É que quando chega um artista E muitos chegam Com foco Noutra parada O cara na verdade Meio que aprendeu a tocar Pra outra coisa Ele não aprendeu a tocar Porque aquilo foi Uma coisa realmente Terapêutica pra ele De ele botar pra fora De ele sentir De ele chorar De ele se emocionar De ele Puxa cara É isso aqui Eu senti isso no Lucas Eu acho que o Lucas tem isso Essa coisa de Ele tem esse sonho Essa coisa verdadeira Assim de estar ali Envolvido E fazendo a parada Então Aí é legal Pra tu ver Cara é por aqui Mas quando o cara Tu vê que ele tá Desconectado Disso aí Puxa bicho Aí Rafa tem isso Tu vê quando ele começou A tocar A gente chamou ele Pra tocar aqui Cara Olha a maturidade Que ele teve De tocar baixinho Pra caramba E devagarinho Calmo Bicho é muito difícil Fazer isso Porque ele curte demais Tu vê que ele tá curtindo É verdade Deixa eu botar uma câmera ali O Rafa tem uma coisa Mas é verdade Eu vejo ele chorando Tocando a música dele Aí você olha e fala Cara a relação dele com isso É séria Claro É de muita É séria Até porque Esse jeito de tocar As pessoas que não entendem De música Talvez não percebam a diferença Mas esse violão Esse tocar de violão É um violão De quem estuda muito Claro Porque é isso que eu tô falando É cada nota conta E tu vê que ele tá dando valor Pra cada nota Isso é legal Eu assim Gostaria que ele cantasse em português Mas não vou interferir Porque isso é artista Eu sinto que ele tá curtindo demais Cantar em inglês Então deixa ele cantar em inglês Quem sabe um dia Ele canta em português Mas a gente vai fazer uma história agora Que eu vou tentar botar Uma letra em português Eu acho que também Esse caminho E eu entendi muito O sonho dele Sabe E eu acho que é sobre isso Claro É iluminar o sonho dele Claro Isso aí é o lance Que a gente tá falando do Tom De enxergar ali Onde que o cara tá mais se realizando E onde ele mais tem potencial também Claro que aí que tá o lance do produtor Porque também não é só o que o cara tá realizando É o que ele também tem mais potencial E ele não sabe Isso é que é difícil Isso é que é mais difícil mesmo E que o Tom tinha Uma coisa que eu sinto na geração do Rafa E eu tô convivendo com muitos Né Dessa geração Quem tem vinte e poucos anos É uma Como tem Como existe uma sensação Que as coisas podem acontecer amanhã E pode mesmo E pode mesmo Que quando a gente Quando você era moleque Quando eu era moleque Não tinha como Sim Porque alguém ia ter que te descobrir Pra você entrar naquele canhão de divulgação Se comemora um pouco as pequenas vitórias E tem uma ansiedade Que o mundo tá mais ansioso Todo mundo tá mais ansioso Ansiedade, bicho Total E eu sinto que corrói todos os artistas jovens Porque a sensação que você pode fazer um vídeo Ele viralizar e você explodir Tem essa chance Isso existe hoje Não, claro E é bacana isso E é bom Mas a gente Se a gente O Gabriel Elias Aliás é um cara que você deveria fazer música junto Que é um Cara grande compositor Querido E ele falou Cara, meu foco sempre foi na maratona Eu tava sempre olhando lá na frente Porque se você Diluir essa Essa ansiedade Falar não, cara Porque o Rafael impreterivelmente Ele vai conseguir o que ele quer Porque é muito talentoso E muito disciplinado Mas eu acho que é isso De certa forma até já conseguiu, né, cara Porque é estar aqui tocando, mostrando E a gente falando Isso que a gente tá falando dele, né Porque tem ali a verdade Mas a ansiedade corrói muito a geração de vocês, né, Rafa? É, mas eu acho que é bem isso que tu falou A gente Eu não tenho microfone aqui Mas Tem aquilo ali Poder viralizar Poder viralizar em alguns segundos E mudar toda a tua carreira Acho que no passado era uma coisa muito mais Não acontecia isso Não E por outro lado, no passado Tu tinha mais chance de fazer esse caminho que eu fiz, né Um caminho mais real Também tem Porque tu tinha também a coisa dos shows Tu conseguia De certa forma Ir construindo uma carreira É Como eu tava falando Construindo a estrada Que tu vai caminhar Então tu Claro Era muito difícil Mas eu me lembro que aquele disco lá Que a gente fez Até Com o Coisa Com o Renato Primeiro Eu consegui um adiantamento De Direito De editora Pra pagar um disco que não existia Entendeu? Daquele disco que ia tirar os direitos Entendeu? Quer dizer Tu tinha que dar peitaços também, né Você era ligado no negócio Cara Porque pra fazer essa tua trajetória Não dá pra você ser Inocente Não, não dá Você tem que entender um pouco as coisas Como funciona Tu tem que estar ligado também, né Cara Mas o básico, eu acho, né Eu vejo assim As pessoas reclamam de direito autoral Não, mas agora não tanto Mas na minha época muito, né Falavam mal pra caramba Do direito autoral Mas eles nem se inscreviam Numa UBC Pra receber direito autoral Entendeu? Como é que eles iam receber? Os caras iam bater na porta dele Os artistas também Eles não se envolvem com as coisas, né E tu tem que te envolver, né Porque tu vai ter que fazer viabilidade Isso tem muito Pô, mas eu não recebo nada Você tá cadastrado na sociedade? Não Não, o que que é isso? O que que é isso? Pô, que tu nunca vai receber, né Cara Então, eu acho que Tu tem que te importar Isso não tem nada a ver com interferir na tua arte É só um pouquinho Eu vou viver da minha arte Então como é que funciona o negócio, né Porque tem o lado do negócio Não interfere nada Tu não vai fazer a tua arte pro negócio Mas depois que tu fez a tua arte E agora? O que que eu faço com a minha arte? Eu me lembro que o Carl, que era o Batera Ele era muito ligado nisso aí Ele fez coisas incríveis Pra aquela época Sabe? Ele era muito, assim Ele era visionário, cara Da coisa do marketing Tu ia pirar no Carl Ia pirar Porque ele fazia cada coisa Eu me lembro que a gente fez Uma campanha pra esse disco Que era assim A gente botava Era Outdoors A gente botava E só um espermatozoide Escrito quem? E um ponto de interrogação Naquela época E aí, porra Os jornais começavam a dizer O que que é isso? Uma nova campanha Uma Coca-Cola Quase publicitário mesmo Publicitário mesmo, entendeu? E era o nosso novo disco Que era o Espermatozum Da Cidadão Quem, né Aí depois a gente vinha Com o outdoor Com a capa do disco Que era o espermatozoide Tinha o espermatozoide no disco e tal No Cidadão tinha ele pensando Dessa maneira? Tinha ele pensando Dessa maneira, é O Malu, ele chamava a gente O espermatozoide, né Porque pra chegar numa gravadora Tinha que ser um espermatozoide, né Pra sobreviver Era um em um milhão que chegava, né Então ele brincava É uma boa imagem E aí disso a gente tirou O título do próximo disco Que era o Espermatozum, né Olha que legal, cara É, então tudo tem Tudo tá Tem uma verdade Tem uma coisa Do que tá acontecendo, né O escritor Ensinou o que pro compositor Depois que o primeiro livro Acontecesse É, muito, cara Porque Claro que tinha aquela coisa assim também, né Falavam mal das minhas letras Daí quando eu aconteci mais como escritor Assim, que o pessoal, né Falavam mal das tuas letras? Falavam mal das letras Daí quando eu aconteci como escritor Começaram a falar bem das letras As mesmas letras Que nem que era Que nem quando era no início Assim, a gente tocava na Rádio Ipanema Que era bombada Super cool Porto Alegre e tal Aí a gente começou a tocar na Atlântida Planeta Atlântida Tocou em vários Planeta Atlântida A pessoa já não gosta mais Não E a rádio para de tocar E não Então só toca na Isso prejudica muito Essa briga das rádios Agora também as rádios não importam mais Mas era muito prejudicial É, a rádio hoje é um amplificador Um bom amplificador Do que já está acontecendo É, eu não Cara Assim Mas é um game, né Você decide se vai jogar esse game ou não Um game caro E numa escolha sua De seguir independente É um game impraticável É, eu nunca fiz nada Assim, cara Eu sempre Eu sempre fiz as coisas Sempre construí a estrada Para caminhar, assim E quando eu sentia que estava Que um lado estava muito Essas coisas de jabá E coisa assim, cara Eu nunca Pode até ter rolado, né Com as gravadoras Mas nunca Eu nunca Nunca gostei dessa parada Nunca achei Achei sempre muito errado isso, né De Pra que tanta inteligência Porque tanta emoção Qualquer coisa em excesso Faz sucesso, meu irmão Tanta gente, com certeza Tanta gente sem noção Em excesso Até fracasso Faz sucesso por aí A minha parceria com o Gessinger, né A genialidade do Gessinger também Esse é outro monstro, né Mas o que que o escritor ensina Cara, ele ensina a fazer letras melhores Eu acho Você passou a ser um pouco mais exigente Eu acho que sim Eu acho que Porque o processo de Depois que eu me tornei Daí um escritor, né Na verdade eu me tornei Porque eu não achava Que eu era um escritor Aí tem todo o processo Dos revisores, das editoras, né Que eles ensinam muito também Como os produtores, né Os revisores Tu vê que, pô Pô, cara É uma ciência complexa A linguagem, né, cara Muito complexa E quando a gente faz música Imagina ter um revisor de letra É É É que ele se matar, né Porque não é admissível Ter um revisor de letra Mas um livro Você vai ter que ter Não, tem que ter A editora vai revisar E cara, tu revisa com o editor Com o revisor E revisa, revisa E são três revisores E depois tu pega o livro E tu acha a coisa que tá errada Entendeu? É muito complexo O revisor Porque isso eu não conheço De um livro Ele vai só em erros De gramática De português Ou ele vai também Tipo, mais conceitualmente Falar, cara Eu acho que aqui Tem uma barriga Ele avança um pouco Avança um pouco Ele avança um pouco Mas Porque realmente, cara A escrita é tão complexa Que às vezes a gente acha Que tá falando uma coisa E tá falando outra Eu sempre brinco com isso Assim, que a letra E a música Por isso que a letra Tem que ser mais nacional Porque a música não, velho Não existe música errada Não existe Existe música que vai bater Ou não vai bater Que tu vai achar feio Ou não vai bater Se tu quiser mudar a escala No meio Mudar, muda, velho Tu quer fazer uma coisa Dissonante, atonal O que seja Mas a linguagem, cara Escrita Ela Às vezes tu acha Que tu tá falando uma coisa E tu tá falando outra Porque tu erra Tu comete um erro Né Da vírgula O famoso erro da vírgula Que é mais claro O vírgula muda muito Que é mais clássico De saber Tu muda completamente O sentido das coisas Tem vários memes Na internet Sobre erro de vírgula Então É Mas não é só isso Às vezes tu tá Caminhando por um caminho Que tu acha que tu tá É Ó, já tô fazendo uma redundância Mas tu tá indo Num caminho Que tu acha que tu tá Falando uma coisa E tu tá falando outra Então É Tem que prestar mais atenção Tem que escolher melhor as palavras Né E você passou a fazer um pouco mais isso Na tua letra É Eu passei a fazer um pouco mais isso Na minha letra Eu sinto isso, né Pelo menos Será que os fãs acham que Pois é, eu não sei Que melhorou Porque tem isso às vezes Eu não sei o que acontece Nos artistas Mas Os discos clássicos Da grande maioria dos artistas Que eu amo São os primeiros Né Não sei se Pra você é assim também É, eu acho que Tem gente que curte Tem uma inocência ali Naquele início Tem Tem uma outra coisa Tem uma outra coisa no início É, porque a arte, cara Ela não é só isso, né De tu De tu ter um texto perfeito Não é isso, né A arte é uma coisa Que ela pode Inclusive Na música Ela pode até ter uma coisa errada Na letra Óbvio, né Só não vai estar falando O que tu quer Mas tu vai estar falando Alguma coisa, né Cara E a arte às vezes É uma mistura desse som Que são as palavras E as melodias, né Cara E os instrumentos Esse mix de sonoridade Que tu cria, né E que bate na pessoa Às vezes o que bate na pessoa É uma batida, cara Às vezes é um, né É um É um teminha E aí Tu já Entra naquela onda, né Você acha que essas músicas Essa, por exemplo Que toca Você já É Elas são hit Porque elas tocaram muito Ou elas eram muito boas, cara? Cara Eu acho que as duas coisas Eu acho que as duas coisas Eu acho que depende Tu vai ver com o tempo Assim Eu Nesse caso Que é o Harry Styles Eu gosto Eu acho ele excelente Compostor É excelente E remete A Easy Day Smith São muito coisas boas E acho que ele tem Essa verdade nele, sabe Eu conheci ele No NPR Studios E Cara, pirei Achei ele muito bom É, esse disco é muito bom É muito bom E E acho que Ele vai sobreviver Assim A música dele vai sobreviver Mas a gente vai ver Quando as músicas É assim Eu acho que nesse caso É uma música bacana É uma música bem feita Como vai envelhecer Como vai envelhecer Eu acho que é aí que vai mostrar Se aquilo tinha verdade ou não Porque Uma coisa É aquilo Em excesso até o fracasso Faz sucesso, né Então Sucesso vai fazer Ali as pessoas Porque se tu repete Repete, repete, repete Cara, tu te acostuma E quando tu vê Tu tá cantando aquilo, né E daí tu meio que aprende a gostar Né Que é um outro processo, né É diferente daquele Que te arrebata, né Que daí aquele Ele te arrebata Ele te arrebata sempre, né Ele vai levar Ele vai sobreviver O outro não Ele vai insistir, insistir, insistir E aí também Talvez até tu enjoe, né Depois Acaba enjoando aquela música As músicas que eu Que eu mais amei Assim com Quinze anos Eu amo até hoje, cara É engraçado É, eu também, cara Eu escuto Cara, eu escuto Músicas novas Mas as Eu escuto as mesmas músicas Que eu escutava muito, né Cara Óbvio, né Ele anda a Rigby, né Você falou de um artista Do rock gaúcho Pra turma que ama O rock gaúcho Veio aqui o Gustavo E falou de bandas O que 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 era bom pra caralho No rock gaúcho Que Que não Saiu dali Ou que acabou Que não saiu dali Quase tudo Não saiu dali, né Cara Estamos lá, né Cara É, a maioria Não consegue Passar o Mampituba Que a gente brinca, né Difícil cruzar o Mampituba, né Eu acho que, cara Assim Claro que dá pra cruzar Dá pra ter Como a gente teve, assim, né Incursões, né A gente tem Eu tenho um público, assim Espalhado, assim Mas não A maioria dos artistas gaúchos Não Não sai Dali Claro, tem casos, né Elisa Regina, né Tem casos Humberto Gess Geroso Havaí e tal São artistas que Que conseguiram Passar legal Essa história Mas a maioria Tem dificuldade A gente tem também Você acha que é uma dificuldade Do ser humano Também Desse gaúcho De falar assim Vou pra lá Eu quero ir Porque Pelo que eu escuto De muitos gaúchos Eles também gostam De estar ali, né Gostam É, gostam É, eu acho que isso É uma coisa bacana também Isso é uma outra coisa Que eu acho que poderia Ser mais assim, entendeu Eu acho que os estados Poderiam ser mais independentes Artisticamente Tu entende Porque essa coisa De todo mundo Querer passar pelo Funil do nacional E do funil Do centro do país Do rio Pô, coitado do rio Tem que receber Todo mundo, né Cara Todos os atores Todos os músicos Pô, bicho Não dá, entendeu Quer dizer Se os estados Como é um pouco A onda dos Estados Unidos Da força dos estados Então assim Se a força artística Do Rio Grande do Sul Tem uma coisa bacana Pra gente falar Que é isso Agora Eu não poderia Não sei se eu posso Dizer a mesma coisa Mas a gente tinha Uma rede lá Que apoiava muito Os artistas locais E que na verdade Ia até o Paraná Que era Atlântida RBS Que era a retransmissora Da Globo Ela se defendia disso E ela Pegava uma cota grande Da Globo Pra botar a gente Entendeu Então a gente tinha Visibilidade É, a própria gravadora Da RBS Exato Falta os estados Ter essa coisa Agora também Agora com a coisa Da internet Mas aí É um caminho também É um caminho também Desses processos regionais Dentro da internet Eu acho que é um caminho A música Galdéria Que é gigantesca Que é gigantesca Essa daí roda mais Do que às vezes O pop É, então Tem uma estrutura de shows Tem muitas cidades Só o Rio Grande do Sul Tem 500 cidades É, dá pra você viver Muito confortável Fazendo o circuito Até o Paraná Exatamente Porque é muito grande São como se fossem países Mas dessas bandas Que não saíram E que talvez Eu não conheça Quais são os artistas Que você Puxa, cara Cara Eu gosto de muitos Artistas do Sul Mas eu até me sinto Desconfortável De falar que não saíram Porque é tão relativo O que que sai O que não sai Não, eu tô falando Do que não chegou pra mim Que mora no Rio Que talvez Pô, o Foguete Foguete Eu não conhecia Cara, o Foguete É muito bom E é um cara lá Dos anos 60 Que traz toda uma história E tal Mas é... O próprio Ney Lisboa Eu sou super fã O Ney Lisboa, cara O Nelson Coelho de Castro Eu toco uma música O Nelson Coelho Eu não conheço, por exemplo Então, olha só Essa música tá no meu show Amanhã Amanhã É até ao vivo aqui, né Então quem é do Rio de Janeiro Amanhã no Prudência Cara, essa música marcou muito a minha infância Na adolescência Nelson Coelho de Castro Falta pouco tempo, eu sei Mas quando a gente é pequeno O tempo custa pra passar Também a gente pode crescer Não é preciso que me digam Se tem alguém atrás da porta Esperando pra atacar E cumprir a armadilhar E receber o beijo frio Da lâmina no coração E como o hábito de ser Enxugo a lã, a lâmina Não repara No cuspe que sai No vento, venta A minha vontade Vão botar No branco esse preto Cambadá De feta na mão E sei da lima grossa Sei da lenha Minha paixão Nossa, que coisa linda, cara É uma música que eu nunca escutei na vida Linda, linda, olha só Linda, cara Qual outra canção te marcou muito, Duca? Assim, de algum artista ou compositor gaúcho? Cara, tem tanta música, cara O Cleito e o Cleidier foram muito fortes, né? Foram muito fortes Muito fortes, é Pô, eu fiquei muito feliz de fazer uma música com eles E lançar a minha última música Na verdade foi a música com eles O último lançamento é Foi uma coisa meio de fã também? Você foi muito fã deles? Cara, eles sempre foram muito generosos comigo Eles são queridos, né? Muito, muito queridos São dois queridos Cara, eles não existem Eles são fora de sério O Cleito e o Cleidier A família Ramil O cara é extremamente talentosa Cara, o Ian Ramil Pelo amor de Deus O disco O disco novo do Ian Ramil É um absurdo? É um absurdo Todo mundo precisa escutar E vão escutar O Ian Ramil Cara, eu acho muito difícil segurar Porque é bom demais Ele vai acontecer O próprio Victor O Victor é um monstro O Victor é um monstro Mas o Cleito e o Cleidier Eles moravam no Rio E a gente estava no Rio Naquela época E eles nos acolhiam muito também O Cleidier sempre foi O Cleiton também Eu lembro que quando eu lancei O Voz e o Lomba Tocada O Cleiton tinha um programa na rádio Aqui no Rio E tocou todo o Voz e o Lomba Tocada E falou pra caramba Então sempre rolou Uma coisa meio mútua De eles curtirem também A gente E aí Foi um pouco natural A gente se fala E daí Vamos fazer uma música A gente fez duas O próprio Renatinho morou Na casa da Ivone Exato Outra figura amada Então, pô Eu me sinto muito privilegiado Dos meus parceiros também O Gessinger Fala um pouco dessa relação Com o Berto Puxa, o Gessinger é uma Desde lá de novo Desde de novo Eu lembro a gente lá na minha casa Já meio que falando Vamos fazer uma banda De heavy metal Vamos fazer não sei de que Ele também tinha esse lance? Tinha, tinha esse lance E aí, cara A gente foi se encontrando Assim, pontualmente Na história Assim, esse encontro Em Los Angeles E a gente Tinha uma Ele, pô Ele fez uma coisa muito legal Assim, no início Bem no início, né Tinha os melhores do ano As melhores músicas Pelos melhores Na BIS Não sei se você lembra Lembro, eu era fã da BIS E ele botou Melhor Música do Ano Por Humberto Gessinger Duca Leinecker Naquela época, imagina Então, pô Era muito legal essa coisa E aí, cara Quando a gente Quando eu fiz o Acústico Cidadão Ken Eu convidei ele Pra cantar com a gente E ele foi E cantou com a gente E foi super legal E a partir dali A gente começou A meio que fazer coisas junto E tal E aí, quando a gente Tava no set E ele tava fazendo música Comigo no set Que foi a Força do Silêncio Que é essa que eu falei Do acesso De acesso Aconteceu um momento Assim, da gente Tá ali Meio que Né Convivendo E compondo Pro disco Da Cidadão Ken E o Luciano Ficar doente E ele tá afim De dar um tempo No Engenheiros Né E aí, cara A gente Ele tinha Essa viagem Do Polka Vogal Que é uma coisa Dele, assim Dessa coisa, né Ele é muito genial Nessas coisas, né E eu e ele Imagina Lendekker e Gessinger Não tem nada mais Polka Vogal, né E aí, cara Vamos fazer o Polka Vogal Chegou a hora de fazer Vamos fazer E, cara Foi muito legal Sabe, assim A generosidade Do Gessinger E a combinação Eu acho, sabe Ele tinha uma adminação Assim, dessa história Da minha parte musical Assim E eu tinha Sempre tive também, né Porque tinham compositores Completamente diferentes Completamente diferentes, cara Mas aí, quando juntou Se tu pegar as músicas Do Polka Vogal Porque o Polka Vogal Era um terço Cidadão Ken Um terço Engenheiros E um terço Polka Vogal Que são as músicas Que a gente compôs Pro projeto Cara, as músicas Que a gente compôs Pro projeto Que a gente compõe Até hoje, né Eu acho que tem Uma coisa muito legal Que é justamente Pegar dois caras Diferentes A gente é parecido Demais num lado E diferente demais No outro, né A gente tem uma história Parecida, né Ele perdeu o pai Cedo também E é uma história Bem parecida Assim, né E aí Mas musicalmente Muito diferente E aí juntou, cara E eu acho que Deu uma coisa Muito legal Assim, de Uma coisa muito diferente E eu Vocês faziam E o Polka Vogal Frente a frente mesmo Mandava uma coisa Mandava também Fazia também Fazia de todo jeito Assim, né Eu ficava mais Assim na parte musical Ele mais na parte da letra Mas também eu fazia a letra Também fazia É uma coisa dividida E eu acho que teve Uma aceitação muito legal O Polka Vogal, né A gente E é legal A gente começou Meio do zero mesmo, né Que era Polka Vogal Ninguém sabia Que era Polka Vogal E aí a gente foi, cara Porque a gente curte mesmo O que faz, sabe E foi muito legal E ele me puxou Pra uma coisa Que eu tava meio abandonando Que era esse meu lado Mais instrumentista mesmo, né Ele curtia muito Esse meu lado E aí potencializou Isso no Polka Vogal E aí a gente lançou Um DVD Fez um primeiro disco Depois fez o disco Ao vivo Junto com o DVD Isso divertiu bastante Quando que volta essa tour Porque eventualmente Pode voltar, né Pode voltar A gente se dá super bem Eu gosto muito do Gessinger Sou fã E parceiro Então eu me sinto Muito privilegiado Desses parceiros Todos que surgiram na vida Dessa fase Que vocês fizeram juntas Qual que você gosta mais? Ah, eu gosto de várias Ah, toca aí Toca aí É que eu fiz com o Dade Gade O Polka Vogal Tudo outra afinação, né Então assim Tem vários Vários que eu teria que botar O Dade Gade aqui Pra lembrar Vai ser difícil Guerrilha do coração Vai ter comício Contra a contradição O tempo voa No jingle da televisão Vai numa boa Eles é que estão na contramão Se for pra sempre Seja breve Seja firme Seja leve Seja bravo Seja breve E aí vai Que legal Porque é uma mistura dos dois É uma mistura Toca com a outra dele Mas aí eu vou ter que afinar Porque senão vai ficar difícil Que loucura É uma parada muito Tu não tem o teu de aço Me dá o teu de aço aí Pra eu afinar Porque o nylon não pega bem O Dade Gade Afina pra mim o Dade Gade Rafa, tu sabe afinar o Dade Gade? Enquanto ele afina A gente vai falando É porque vocês têm Essa pira da afinação Que é muito legal É, eu pirei Ali no Polka Vogal Eu já comecei a fazer Dade Gade E aí fui um tempão Com o Dade Gade Até pouco tempo Eu tava de Dade Gade O show com banda Que eu faço é Dade Gade Agora esse Que eu tô fazendo Bossa Nova não Aí o violão de nylon O violão de nylon Não aceita Dade Gade ficar ruim Não aceita, né? Não, fica muito molengão Você sabe que Eu sou muito fã Do engenheiros, né? Muito É Deixa eu ver Não, o Tu botou o ré Tu botou só o Ah, eu acho que eu botei o sol Só o É, tem que ser Amanhã Talvez Esse vendaval Faça algum sentido Dá pra se dizer Qualquer coisa Sobre todo mundo Por hoje é só Vou deixar passar a ventania Talvez amanhã Vento, vela e velocidade Mar azul Céu azul sem nuvens Logo ali Depois da curva ali Isso é linda, bicho Cara, é muito legal Aí tem uma das últimas Que a gente fez Pro disco Pro meu disco Qual é a tua Ai, meus Essa nota aqui tá Tá ruim, né? Ó Qual Essa é legal Qual é a tua missão Velho malandro da Lapa Dono de um mundo em extinção Qual é a tua ruína Teu coliseu Tuas missões Lá onde tudo termina Sonho jogado aos leões A imagem que ficou Quando a luz se apagou Pra sempre Sete povos onde estão Cara, escuta pouca vogal, velho Tem coisas muito legais Bom, eu gosto, né, cara Eu adoro tocar E adoro estar nessa Nessa parada De compor E esses processos criativos Com cada parceira De um jeito diferente É diferente, é Com quem você já compôs na vida Assim Porque você não é um cara De muitas parcerias também, né? Não, não, cara Não Cara, eu não gosto de falar muito Porque às vezes eu posso esquecer também, né? Porque eu tô velho, né, cara? Pensa como eu tô esquecendo das coisas, cara É louco pra caramba isso O cara começa a esquecer, né? E aí foi super chato Esquecer disso, né? Pô Mas, cara O último foi com o Clay Deer, né? Tem essas todas com o Gesson Tem várias Tem as com o Tiago O processo com o Tiago Porque vocês dois são bons melodistas, né? Como que foi o processo ali? Porque ambos bons melodistas E escrevem bem também, né? Você ficou mais na escrita Mais na melodia Não, ali é bem Bem dividido É bem dividido, assim Nesse ponto, assim Em termos de melodia e letra, né? Às vezes eu faço mais letra Às vezes ele faz mais letra Mas é bem dividido E, cara Foi legal Porque também Aí ao mesmo tempo É uma outra coisa Que é a coisa da Identificação De existir ali Já uma influência E de ser Fluid natural, né? É uma coisa Que eu gosto Das músicas que a gente fez Eu acho Eu toco até aqui No show Que é uma música Que a gente fez junto Eu adoro ele tocando as minhas músicas Eu acho melhor que eu Acho a versão de dia especial dele É linda Linda, né? Então, assim Cara, eu me sinto privilegiado Quando meu pai morreu, cara Eu já comecei a me sentir privilegiado Que eu tava vivo, sabe? Isso aí foi uma noção, assim O choque da morte do meu pai Me fez voltar pra vida Saca? Você tinha oito anos Eu tinha oito anos, cara Eu fiz uma fila Com os meus irmãos Às quatro da manhã Pra abraçar o meu pai Porque ele ia morrer E a gente deu o último abraço nele E saiu do quarto E ele morreu naquele dia Saca? Cara, é um troço muito forte Pra uma criança, né? É foda E aí, cara Cara, você sabe Que você falou isso Pô, meu filhinho, bicho Eu sou tão apaixonado por ele Não é tão apaixonado por ele É, então tu imagina Tô apaixonado por ele Que agora, bicho Eu tô me cuidando pra caralho Porque eu quero ver ele crescer É, exato Imagina o meu trauma De ver os meus filhos E agora a Laurinha tá com oito Entendeu? O Gui já passou Dos oito horas Mas a Laurinha tá com oito Aí a gente vem aqui e tal Porra, será que eu vou morrer Quando ela tiver oito? A gente tem que se cuidar É pra que a vida também É tão imprevisível É, eu acho que tem que viver Mas é que tá Tem que se cuidar Mas o que eu peguei Daquilo ali Foi que a gente tem que viver Entendeu? Foi como você É, cara Eu preciso viver Porque eu não vou viver Eu achava que eu morri Com 25 anos Isso eu tinha certeza Então eu tinha que ser O melhor que traz todo mundo Até os 25 anos Mas por que 25? Não sei, eu botei na cabeça Que eu morro com 25 E os roqueiros morrem Dizem que é 27, né? Então vai ver, era por isso É 26 É 26 Ah, é 26 Eu achava que ia ser por 25 Dizem que quando o roqueiro Não morre ali Só morre com 90, né? Então, cara Pô, então Eu me considero roqueiro Vamos no momento A questão da A perda A perda A perda, cara Te faz ter uma percepção Cara Do valor da vida Né? Porque as crianças Não acreditam na morte A morte é uma coisa Que não passa É perto da vida De muita gente E aí quando tu vê Que a morte é uma coisa Real, cara No outro dia eu fui lá O meu pai tava no caixão Então acabou Nunca mais eu ia ver ele Pô, aquilo me fez Valorizar a vida De certa forma E aí, cara Eu saí Querendo viver Querendo fazer Teus irmãos Reagiram da mesma forma Não Cada um reagiu De uma forma diferente Eu acho Acho que sim De certa forma Um pouco assim Mas é Cada um reage De uma forma diferente Né? E pô E o Luciano Cara Sempre foi um cara Assim Muito diferente de mim Eu compus aquela música Bossa Que o Thiago gravou Pro Luciano Eu até não sabia Que ele sabia Eu nunca falei Que era pra ele Mas é Depois no final Da vida dele Eu saquei Que ele sabia Saca? Vou tocar Bossa Pra quem já ouviu Alguma música Mas é É Atenção Atenção As pessoas Não precisam ser Iguais As outras Aceite ou não Mas você é única No mundo Assim Uns são mais Coordenados Determinados Obcecados E outros atrás Vão levando a vida E quem ousar dizer Que é pior Há quem construa Os aviões Escreva as revistas E outros Dedilham violões E eu digo Hey Você que sabe tudo Me diga como perguntar Se eu não sei Você que pensa em tudo Me mostre o quanto pode amar Essa eu fiz pro Luciano, cara Porque ele era muito diferente Ele era o meu oposto, entendeu? Eu queria fazer tudo pra ontem Empilhado E ele super calmo Um cara super calmo Tudo era no tempo Entendeu? E aí eu digo Quem ousa dizer que é pior isso? Não, não é pior Cada um é de um jeito E a gente não sabe Quanto tempo a gente vai ficar aqui Não E ele morreu super cedo Isso foi uma porrada Pra mim A morte do Luciano O Cal já foi fogo Por isso que o cidadão Não volta nunca mais Porque é diferente Quando tu perde Os integrantes da banda Claro, depois teve Quando o Cal morreu Teve A Paulinha Que a gente fez O Rock in Rio A gente fez com a Paulinha Depois o Cal O Cláudio Que tá comigo até hoje Mas a formação Quem idealizou Cidadão Ken Fomos nós três E a gente passou Pelos perrengues Dos três primeiros discos E aí morre o Cal Cara, quando morre o Luciano No sétimo disco Aí, velho Não tem como Voltar A gente até tentou Fazer uma volta com o Luciano Porque daí parou o cidadão Ken Veio o Pocah-Vogal E quando o Luciano Ficou bem Ele deu uma ensaiada De ficar bem Aí a gente tentou Voltar ali o cidadão Ken Pra tocar com ele E ele morreu naquele ano Não chegou a acabar a turnê E aí Aí o cidadão Ken Não tem como voltar Porque Como é que tu volta Num casamento Que a tua mulher morreu Tu é viúvo Como é que tu reata Uma viúvesa Não tem como Né, cara Isso é muito louco Então assim Por isso que eu digo Que sim O Pocah-Vogal Pode voltar Né, cara Mas o cidadão Os dois vivos É, os dois vivos Bem O Humberto é super bem Eu dou um lido bem Com essa perda Com a morte Pra mim é muito Ela me angustia muito Assim É, mas é angustiante Né, cara A morte é uma coisa Muito louca, né Mas é que tem pessoas Que tem uma relação Com o divino Com a espiritualidade Tão forte E com tanta crença Que não tem tanto Esse medo Ah, sim É, é verdade Como eu não Eu precisava de uma Eu sou cético Eu preciso de uma prova Sabe? Sim, sim, sim Se eu visse meu avô Minha avó Sim, eu nunca vi ninguém Eu tô cheio de fantasma, né, cara Eu nunca vi ninguém Mas enfim, cara Eu tinha medo Hoje eu até quero ver Porque eu sempre senti Que eu tinha medo E talvez eu tinha medo Porque talvez Eu sentisse coisa Eu fui morar numa casa Meu pai é muito maluco Vendeu um apartamento E fui morar na casa de um morto Dois dias depois que ele morreu No Batomute Isso é que é ser cético, né, cara? Não, meu pai foi sozinho Eu não ia... Pô, a gente foi morar na casa Do amigo que morreu Sim Três dias depois com tudo dentro Caramba Ali eu tinha certeza que tinha coisa Sim E aí eu tinha... Ali eu passei a ter um pânico Do escuro Mas se eu visse coisas Talvez a morte me angustiasse menos É, pode ser Porque você passa a ter alguma certeza De que não termina aqui, né? Claro Mas o nada O nada é uma coisa muito angustiante Mas, cara, eu também Eu penso um pouco assim, cara Se for o nada Eu não vou nem me preocupar Porque eu vou estar nesse nada Então se o nada não... Mas é que é o nada pra tudo sempre, né? É, mas aí tu não tem consciência Se tu perder a consciência Tudo bem Tu não vai ter a consciência da perda, né? E se continuar, continuou Vamos continuar fazendo rock Ou Bossa Nova Vem cá Esse rock em Rio aqui Que a gente pulou ele Foi um momento importante, né? Ah, foi legal, cara Foi um momento de... Que a gente foi mais uma Dessas idas pro Brasil Assim, que a gente tocou E fez bastante show e tudo E... Sempre é, né, cara? Festival é sempre legal A gente fez muitos planetas A gente chegou aí No Festival do Salvador A gente fez vários festivais Festival é uma coisa bacana Eu acho que é legal Essa onda de festival É, o Planeta Atlântida Tem uma força ali Tem uma força incrível Muito grande A gente fez vários, né? O Cidadão Key fez o... O último ano Dessa volta A gente fez o Planeta, né? E o Luciano O cara tava tocando com Três médicos atrás E um... E um... Um stand-by Com a mesma roupa Aliás, era incrível O cara era muito parecido com ele O Igor Igor Conran Uma figura E ele ali atrás E os médicos ali Ele segurou o show todo Ele fez o show, sim Dor pra caramba É punk Não é fácil A morte quando ela chega E chegou pra ele De uma forma muito nítida Como chegou pro meu pai Ele teve síndrome do pânico Ele teve tudo Ele teve tudo Que tu imaginar Perfeitamente compreensível Ele tava ali De cara com a morte Mas ele lutou Tudo que deu E chegou uma hora Que eu peguei ele Ele me ligou Eu tava no estúdio A Bela me ligou até Ó, vem que o pai Tá mal Aí eu fui com o carro Assim, peguei ele E a gente foi pro hospital E ele falando Cara, me leva pro banco de sangue Porque ele já tinha as manhas todas Ficou oito anos Naquela batalha ali, né Me leva pro banco de sangue Porque ele sabia Que no banco de sangue Não ia entubar ele, né E que se ele entubasse Poxa, aí Tinha muita chance de morrer, né Só que daí Eu tentei levar No banco de sangue Cara, não deixaram Pegaram e já levaram Pro Não sei como chama lá Que não era o banco de sangue Era o hospital mesmo, né E aí entubaram Entubaram, assim Tiveram com o tubar E daí ele não voltou Naquele dia ele morreu Mas, cara Eu sempre pego disso O valor da vida Sabe, assim Ele batalhou Ele lutou, cara Pra caramba E... Pá, eu tenho que honrar isso também Sabe E viver, cara Viver a vida Eu sou Piloto Thunder Como eu tava ficando Piloto Thunder Salto de paraquedas Leva os outros pra salto De paraquedas Adoro barco Adoro... Cara Sabe Tudo que a vida tem pra dar É fascinante Essa coisa do esporte radical Sempre eu tive Vem de onde? Vem de quem? Dessa sede de viver, né, cara Dessa sede de viver Aqui no Rio, cara Eu passava saltando de paraquedas E eu sou fã Na macumba ali Era o que eu mais gostava de fazer Fazia direto Uma vez saltei no Lebron aqui Tava contando hoje isso Que eu cheguei lá Tinha um Piloto Thunder Do Havaí Que tava lá E ele falou Você não quer saltar no Lebron? Eu falei Claro Eu e o Luciano Botamos os paraquedas pra dentro Cara Quando eu vi A gente tava saltando o Cristo A gente saltando em cima da cidade E posando no Lebron Não, a sensação deve ser maravilhosa É maravilhosa, cara Eu nunca vou fazer Você te leva? É, eu tenho muito medo Daquele do paraquedas Eu acho que Se eu fizer um deles Vai ser com asa delta Que pelo menos É, que é legal também Eu já amarelei Naquela corridinha Eu voltei E o cara falou Você não pode amarelar Porque é perigoso, né? Você desistir É, não Tem que ir Mas eu parei na corridinha Mas ela pelo menos é assim Faz O paraquedas Não tem a menor chance É, tem que abrir a porta do avião E se jogar Mas isso é legal, cara Isso é um desprendimento É um exercício de desprendimento, cara Que não tem igual Dizem até O pessoal do budismo e tal Fala que O paraquedista Quando ele se solta do avião Ele Naquele momento Ele atinge aquelas coisas Que eles buscam Lá na meditação, sabe? Que é uma liberdade Que é um estado de espírito ali Que tu te desprende de tudo, né? Tu vive só o momento mesmo Né? Tu tá ali só naquele momento É muito louco, cara É uma sensação bacana Mesmo depois de perder alguém Num acidente você não teve medo Mesmo depois de perder alguém Não, cara Eu... Não Eu... Não medo Medo a gente... Claro que sempre tem, né, cara Eu sempre tenho medo Eu quando eu vou Eu fiquei bastante... Não bastante tempo Mas um bom tempo Como o piloto Tânia Que é o cara que leva o outro O passageiro Tu chega lá Educa Eu quero saltar Bora, vambora Eu te equipo e salto Pô, eu fico com medo Principalmente nessa Nessa função de... Que são duas vidas Duas vidas E, cara E é cheio de procedimento É bem complexo, né? Então tu tem que estar Sempre pensando no pior Tem que fazer da bocha aqui É, e tu tem que estar Sempre pensando no pior Isso é que é Porque quando eu salto solo Eu não fico pensando no pior Eu vou lá e salto Mas no Tânia Tu é obrigado a pensar no pior Tu tem que estar sempre pensando Na pane E qual o procedimento Pra aquela pane Naquela outra pane Qual o procedimento Na árvore Na árvore de panes, né? Que tu tem que ter E aí isso é um pouco Cansativo, assim Eu até tô afim de largar O Tânia E ficar só no... É porque é uma responsabilidade É, é uma baita responsabilidade É, mas eu faço assim Por diversão mesmo, né, cara? E eu adoro, assim E aí o pessoal lá do CGP Do Rio Grande do Sul É super profissional Uma baita de uma área Muito legal Só que agora eu tô nos Estados Unidos Também por isso que eu parei De saltar também Machuquei o pé Patinando Comecei a patinar Por causa da Laurinha Que começou a patinar E comecei a patinar E aí eu sou assim, né, cara? Coisa, né, que nem O lance do... Do... Águas de Março Aí peguei os vídeos do YouTube Cara, descobri os malucos do Canadá, cara E aí comprei os patins E me quebrei Quebrei em dois lugares Lá pelo pé Tu não tem mais 15 anos, né? Não, cara Você sabe que eu tô morando Do lado de uma pista de skate Na verdade é um complexo O mundial vai ser ali, né? Caraca Sexta-feira começa Aí eu fiquei olhando pra aquela porra Eu andava mal Quer dizer, não era um bom skate Sim, sim Mas eu andava Andava de skate bem, né? Não era um cara Que nunca competiria Aí eu fiquei olhando Aí eu pensei Vou comprar um skate Vou comprar um skate Aí depois eu pensei Cara Mas porra Eu posso me quebrar tudo, né? É, pode, é E porra Aquelas coisas que a gente caía Quando eu era moleque Se cair agora Quebra bacia Não, e demora, cara Eu quebrei dois lugares ali Não fica bom rápido E demorou um monte pra ficar bom É bem mais demorado Bem mais demorado Já ficando mais velho É bem mais demorado Cara, pandemia pra ti Como que foi? Cara Eu sou um cara Porque você é meio marceneiro, né? Sou marceneiro E sou um cara super otimista, né? Cara, eu acho que essa coisa Como eu falei Que eu olhei pra vida Quando meu pai morreu, né? Eu sempre olho Pras oportunidades Que as coisas acontecem Cara, pra minha família Foi uma coisa muito bacana E bonita, sabe? A gente ficar ali Dentro de casa O Guilherme começou a tocar Né? Ele não tocava Na primeira semana da pandemia Que a gente chegou nos shows Até eu me lembro Que estavam postos todos vazios, né? E a gente chegou E aí trancou tudo E eu perguntei Eu nunca fui de Tentar influenciar os filhos, né? Mas eu falei Ô Guilherme, tu não é afim de tocar baixo? Sou Ele já tinha falado pra você? Não Ele não tinha falado E eu falei Tu não é afim de tocar baixo? Eu perguntei assim, né? Porque eu tava precisando do machista Eu ia ficar em casa Tocando a vida inteira ali, né? Aí ele falou Sou Eu falei Pô, então vai lá no estúdio, cara Pega o baixo do tio alemão E começa a tocar Cara, e hoje Ele toca no palco comigo Com o baixo do tio alemão Tocando a linha de baixo Do amanhã colorido Que o Luciano fez Que é a linha mais genial De baixo Que eu acho que já fizeram Que foi o Luciano que fez Que é linda A linha do amanhã colorido Pô, Renatinho Como o celular aqui tá O iPhone deu caca Tem como você botar Essa música soltando daí, Renato? Tem no YouTube? Tem Tem, deve ter Tem sim Tem no YouTube Amanhã colorido, bota Só que tem que cuidar Pode ser uma versão ao vivo Daí, né? Tem versão com orquestra Cara, é incrível Eu acho incrível Cara, e a música Cara, é muito legal E aí o meu filho No palco Tocando com o baixo Do meu irmão A linha de baixo Da música que eu fiz Pro meu filho Que é o amanhã colorido Eu fiz pro meu filho, né? Você fez pra ele? Sim, eu fiz pro meu filho Cara, é emocionante isso, hein? É a música que é o meu testamento Pra ele, né? Olha a luz que brilha de manhã Saiba quanto tempo estive aqui Esperando pra te ver sorrir Pra poder seguir Lembre que hoje vai ter pôr do sol Esqueça o que falei sobre sair Corra muito além da escuridão E corra, corra Não desista De quem desistiu Do amor que move tudo aqui Jogue bola, cante uma canção Aperte a minha mão Quebre o pé, descubra um ideal Saiba que é preciso amar você Não esqueça que estarei aqui E corra, corra Azul Vermelho pelo espelho A vida vai passar E o tempo está No pensamento Azul E assim vai, né? Então é a história que eu queria deixar pra ele, né? Vai entrar ali debaixo Bota o som aí, Renan Tu vai ver ali debaixo, cara Aumenta aí, Renan Ah, isso lá É ele na barriga, ó Olha a luz que brilha de manhã Saiba quanto tempo estive aqui Esperando pra te ver sorrir Pra poder seguir Lembre que hoje vai ter pôr do sol Esqueça o que falei sobre sair Corra muito além da escuridão E corra, corra, corra Não desista de quem desistiu Do amor que move tudo aqui Jogue bola, cante uma canção Cheio de inversão Cheio de inversão Cheio de inversão Quebre o pé, descubra o ideal Saiba que é preciso amar você Não esqueça que estarei aqui E corra, corra Azul Vermelho Pelo espelho A vida vai Passar E o tempo está No pensamento Azul Vermelho Pelo espelho E agora, cara Eu olho pro palco E tá ele grande Ele tocando essa linha Tocando essa linha, cara Pô, junta muita coisa, né Muita coisa, cara Junto meu irmão Com meu filho, né Cara, sabe que tem uma coisa? Hã? Cara, eu tenho algumas músicas Que me emocionam muito Giraçóis me emociona muito E eu não posso prestar muita atenção na letra A minha técnica é essa, entendeu? Se eu começo a entrar muito dentro da letra Eu choro, sim Às vezes eu choro O teu irmão, você sente a presença dele às vezes, assim? Cara, é... Puxa É como tu falou Eu nunca vi nada, assim, né Mas eu... Cara, é o fato do Gui tá tocando baixo E tocando super bem, né, cara A presença dele ali, né Tá ali também Tá junto ali O tio tá junto ali, né Tem tudo vivo, né, cara Tem tudo vivo É, mantém É verdade Música é emoção, né, cara E emoção é aprendizado, né A gente não aprende nada sem se emocionar, né Tudo tá relacionado com a emoção O que a gente faz E a arte, cara A arte tinha que ser vista de uma forma diferente, né Até pela... Justamente pelo mercado Pela economia Por tudo, né, cara Porque é ali que as coisas realmente acontecem É na arte, né Tu vê a... A gente viu isso na pandemia Porque... O que que a gente teve? Exatamente Diversão, arte Exato Só tinha... É, e a transformação Ela só acontece através da arte, sabe Isso aqui é uma coisa Que também é... Olha os nossos hábitos Tudo é da arte, cara Tudo que a gente faz Tudo que a gente veste A gente Dá dinheiro É um design, né Tem sempre um artista ali, né É tudo, sabe É uma influência cultural De uma... De arte que veio E influenciou culturalmente a gente Pra se vestir como a gente veste Pra fazer o que a gente faz Então é... Tem uma influência muito grande a arte, né A gente devia... A gente devia pensar mais estrategicamente A arte Num cenário mais estrutural da sociedade Não do artista que faz isso Mas eu digo De saber que a arte tem uma força, né Tão grande Por isso que os artistas também São tão perseguidos às vezes Porque realmente a arte transforma Transforma mesmo Você sabe que é um... Eu ainda vou conseguir entender, cara Quando a tua música foi... Ela... O refrão sobe ali Cara, é música... É um rock gaúcho, cara É um lance... Ah, tem também, claro Não, não... Mas é da onde que vem Porque tem um lance que, cara Eu que ouvi muito Nenhum Vocês Engenheiros Pô, rock grande Onde você ouve todas aquelas bandas As novas As antes Tipo Da onde que vem Esse lance Que quando a música vai Caralho, isso aqui é rock gaúcho Quem é a influência de vocês todos Que tá meio presente em tudo Eu acho que é o Pinhal A praia do Pinhal Mas, cara É porque tem um lance... Não, é porque a praia do Pinhal Eu falei isso, cara Porque... Aí tem uma outra música Vou ficar tocando demais, né Eu tô me prolongando demais Você consegue... Mas... Mas assim... Detectar essa gaúcheis Das canções Dessas bandas todas Em comum Caralho, eu tive um déjà vu Agora meio estranho Cara, o déjà vu é estranhíssimo É, do Pocah-Vogal Eu fiz pro Pocah-Vogal Essa música Um pássaro na mão Um pássaro no ar Um pássaro que vem Um pássaro que vai voltar Pro seu lugar E pelo mar do sul Azul imensidão Bem longe daqui Livre de toda a pressão Da minha mão Na paz do voo só Na paz da imensidão A luz quase se vai E eu vou com ele viajar No vento me deixar levar Eu vou Acima de qualquer radar E peguei um tom a mais Eu vou Mas o que eu quero dizer é o seguinte Aquela... A atmosfera do Rio Grande do Sul, cara Daquela... Daquele cinza que tem O Vitor Ramil fez a estética do frio, né Que é aquela coisa cinza E as praias do Rio Grande do Sul O pessoal de lá fala mal das praias Mas é porque Elas são, cara, imensas É a maior praia do mundo 500 quilômetros de uma reta Então imagina o mar aberto Com uma reta Aquele mar gigante Tudo longe pra caramba, né Tudo longe E... E Porto Alegre Frio Chuva Eu não sei Acho que pode ter alguma influência Talvez tu não ache assim O ambiente que tu tá É porque como eu não conheço Os pilares dessa história, né Porque a gente consegue ver Muito Chico, Caetano e Gil Em tudo que é daqui Sim Você consegue enxergar A influência desses caras Todos na música Feita, sei lá Da minha geração pra frente Porque tudo tem essa influência Lá eu não conheço Quem são Os Caetanos, os Gil E diante deles Quem são as pessoas, né Porque tem uma influência de vocês Que eu acho que é um Que todo mundo se ouve E fala que isso aqui É... E não é música Galdéria, né Se estão ali fazendo música pop Mas tem um lance Que você fala Putz, cara E era isso que eu amava Sim, é E eu não acho Essa característica, sabe Tem gente que não gosta Ah, eu não gosto Que chame de rogaúcho Não sei o que Tem muita gente que fala isso, né E eu não me importo, cara Com nada Por que não gostar? É porque daí Os caras se acham muito Rotulado, assim De ser uma coisa Que fica lá e tal, né Eu não quero ficar lá Talvez, não sei Eu não me importo Eu acho bonito isso Ter uma identidade, né Eu sou um dos caras Que sempre consumiu A música de lá pra caralho Tem uma identidade, eu acho Tem, tem Tem uma história, né Tem, tem sim Pô, querido Pô, muito obrigado, bis Por estar aqui Aliás, a marcenaria Você não pode achar Que eu sou maluco Ah, sim, é É porque eu fui na tua casa Aí eu falei Quem fez isso aqui? Ah, foi o Duque Que fez Aquilo ali também foi o Duque Falei, cara Eu quero é marcineiro Eu não sabia Cara, eu adoro marcenaria também Na pandemia Isso se aflorou também Sim, eu fiz muitas É, tu foi lá em casa Tu viu várias coisas que eu fiz Pô, cara Eu te agradeço muito pelo convite Cara, tá muito bacana Eu tenho acompanhado o podcast É um prazer estar falando contigo Fico muito feliz, cara De ver crescer De ver como tá Tendo acompanhado todo o início e tudo E tamo junto Obrigado mesmo De verdade Você sabe que, pô Renatinho aí, teu irmão Tu trouxe presente pra ele E gostou, né É, foi legal, né A gente tem que fazer um podcast Sobre o pai dele É Uma galera que o pai do Renatinho É um cara importante ali Com certeza Obrigado, viu Pô, eu que agradeço Boa volta pros Estados Unidos Bons shows Valeu Se eu for lá Vou tentar te visitar Pra quem tá ao vivo É que amanhã no Prudência Amanhã no Prudência Exatamente Ah, e o LP que eu vou lançar Em dezembro Dezembro É, LP do pedido desse show É isso aí Galera, amei, amei, amei Aliás, Pretinho Tem alguma pergunta aí no chat? Amanhã que eu vou caçar, também Isso aí é o nosso terceiro elemento, né Pretinho já virou artista aqui Tem um gaúchão aqui, né O Gustavo Tá aí, que é meu mentorado E aí ele veio Falou Pô, o Duca vai tá aí O Gustavo Pergunte se o Gustavo Tem alguma pergunta, Pretinho Pô, é fanzaço seu Eu fico emocionado Ele tá indo aí, eu acho Ó Ah, é? É, isso aí é lindo Poxa, eu tô emocionado Eu só quero agradecer Foi uma entrevista muito sensível Bonita, profunda Eu quero só dizer obrigado E agradecer pelas influências Por tudo, né Aquela amizade que se cria Da influência mesmo, né Que a gente nem conversou ainda E já tá ali, né Já tá reproduzindo ali na frente Obrigado Pô, eu que agradeço Sem palavras, cara Isso é a maior recompensa, cara Isso é a maior recompensa É as amizades pela música, né Você se sente íntimo da pessoa Através da música, né E aí, Pretinho Tem alguma boa pergunta aí? Achei boa pergunta que não teve Então é isso A gente se vê no próximo vídeo Valeu Figuraço Achei boa pergunta aí, não?